Eu gosto mais da poesia mundana. É a minha, é poesia do Grindr. É poesia mundana? É poesia do Grindr? Pessoas cenobes dentro do cenobismo. Ah, sim, sim. Gênero, gênero. É por isso que eu sou... Já me chamaram uma vez poetinha do povo. Ser simples é que é difícil, porque eu se quiser escrever um texto cheio de palavras caras, que é o que eu estava a dizer, e para ser super fancy e super literário também posso fazer. Agora se calhar posso estar a dizer zero, não é? E tu alguma vez fazes preconceito por gostar de poesia? Divas primárias colocadas na sociedade, não é? Claro. O acasalamento ou o sexo é uma delas, porque é uma necessidade que todos acabamos por ter. Eu conheci-te como um homem cis, que tinha ligação romântica a outros homens, e entretanto isso alterou-se. Sim. É o que estás a dizer. Exatamente. Mas alterou-se, não sei se queres contar, alterou-se como? O que a pessoa acha que ao ser bastante macho percebes em não ser bicha, ou o que a pessoa entende por ser bicha, não é? Que vai estar incluído, e que não vai ser gozado, e que vai ser respeitado. Eu, há três anos atrás, era completamente contra coisas da minha cavidade. Estás a ver? Mas porquê que eras contra? Por causa de pequenas homofobias, estou sincero. Exatamente. Estou a falar de que eu acho muito que o português em geral contenta-se sempre com pouco. Ah, isso. Eu lembro-me de participar numa geração à rasca, e não sei o quê, e eu na altura lembro-me de que basicamente estar a pedir, a implorar, que fossem comigo para a rua para reivindicar, porque os meus amigos simplesmente não queriam, ou não lhes apeteciam. É uma importação do sentimento americano. A vários níveis. Existe algum mérito naquelas ideias? Existe muito até. No entanto... Está tudo distorcido. Mas nós olhámos para os Estados Unidos, nós olhámos para os Estados Unidos, e achámos que os problemas dos Estados Unidos são os nossos problemas. Exatamente. E não são. Por exemplo, um dos problemas em Portugal é achar que não há racismo. Eu acho que iremos ultrapassar pelo progresso científico em várias dimensões estas categorias fixas do que é biológico, do que é social. Nurture versus nature. Porque andam em conjunto. Nós somos animais sociais. Você é uma pessoa progressista, e eu espero bem chegar aos 90 anos um gajo super conservador. É a minha ideia. Quero chegar velho e ser velho conservador. É sinal que as coisas estão melhores. TPS, Deus chega. Não, 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 não. Aliás, o Mário Sá Carneiro tem três versos que eu adoro, que é Perdi-me dentro de mim porque era labirinto. E hoje, quando sinto saudades, são saudades de mim. É uma coisa assim. Vou fazer um cumprimento tradicional, porque senão o Castro fica desapontado comigo. Ou melhor, fica mais orgulhoso quando eu cumprimento... Mas também desapontado está bem. Às vezes escolher a palavra certa também resulta. Ok. Tomei a nota para futuras ocasiões. E eu quero, portanto, fazer um cumprimento sério, apresentar o nosso cúmplice desta noite, Pedro Craveiro, que podem desde já, se quiser, seguir nas redes sociais. Queres ser seguido nas redes sociais? Exatamente, claro. Mais followers. O Pedro é poeta, é doutorando na Universidade da Califórnia, portanto, não é um imigrante. É um expat. Ok. E fica aqui no ar a definição de expat. Identificas-te com isto? Podes definir-me que é um expat? Imagina-me. É um imigrante que executa um trabalho não operário, no fundo, dentro daquilo que é o operariado contemporâneo. E tu trabalhas numa universidade. Ainda que as tuas condições fossem muito precárias para o país em que estás, tu continuas a ser um expat. Exatamente. E isso tem outras interligações, não é? Ao nível académico. Sim. Também. Sim. Bom, só que eu perguntei isto em particular, porque tu, antes de estar a trabalhar na Universidade da Califórnia, trabalhavas no Lidl. Exatamente. E por isso é que franziste o sobre-olho ou não? Do que é trabalhar no Lidl? Sim. Opa, foram oito anos, não é? 2008 a 2016, atrás de uma caixa. Vender bananas a 79 cento e um quilo. Mais expulsões de quinta-feira. A saber distinguir tipo banana da Madeira da banana da Colômbia. E as que têm cocaína também. Até foi no Lidl que apareceu aquela remessa de bananas. Exatamente. Foi, mas foi assim uma coisa que até hoje não ficou assim muito clara na televisão. Mas apareceu em Espanha e em Portugal. Eu lembro-me que tinha aparecido 500 toneladas. Depois era só 400, 300. Estava sempre a descer. Estava sempre a descer anos, 26. Sempre a descer. E sei lá, foi... Foi uma... Não vou dizer que foi uma experiência incrível, não é? Porque era um trabalho precário. Um trabalho que também veio assim naquele tempo do passo-escolho, não é? E então, obviamente os cortes e tal. Mas foi, olha, pelo menos consigo distinguir uma coube lombarda de uma coube coração. Mas fiz muita coisa lá. Sei lá, limpava, casas de banho, repunha, fazia pão, fazia caixa, fazia tudo. E portanto, se tu fosse um imigrante a fazer o que fazias nos Estados Unidos, eras um imigrante, não eras um expat. Exatamente. Pronto, então agora, sim, consigo ver isso. Porque é que franzo sobre o olho? Com o expat ou com o Lidl? Com o expat. Não, o Lidl não. Eu sei, eu conheço bem, sei o carinho que tens ao Lidl. Ah, é uma relação talvez abusiva. Amor-ódio, amor-ódio, assim, tóxica. São as melhores. Não é? São as melhores, assim... Para ser para escrever, és poeta, não é? Claro, tenho sempre aquela coisa de, não é, não é assim aborrecida, é aquela coisa do género, tem um amor mas tem um ódio. Mas sim, ou seja, eu fui de Costóias para Santa Bárbara, não é? Que é onde eu vivo, sou de Costóias, mesmo ali super perto da cadeia. E pronto, e fui basicamente, não é? Tipo, de um sítio para... Para outro. Para um dos sítios mais ricos dos Estados Unidos, para outro, sim. Não fui vender bananas, mas fui ensinar português para estrangeiros. É, estás a ensinar português? Estou a ensinar português e espanhol, mas ficamos só no português. Eu não quero falar espanhol. Tinha uma pergunta para ti. Qual? Já que tu és poeta, define o que é que é ser... Não, não quero que me digas a escrever. Porque sei... O que é que é... Eu nem vou dizer o que é que é ter alma de poeta, se não saímos daqui, se não... Mas o que é que é ser poeta? Ou seja, como é que tu vês a tua profissão? É uma coisa... Não é uma coisa metódica, percebes o que eu estou a dizer? Ou pode ser, não sei, estou a só especular. Não, há gente que faz metodicamente. Há gente que todos os dias se sente e de manhã escreve e tem tempo para fazer isso. Eu não tenho tempo para fazer isso todos os dias. Porque, infelizmente, se esteja nos Estados Unidos ou esteja em Portugal, eu tenho sempre que trabalhar numa coisa que esteja mais ou menos ligada ou não. Há pessoas que têm profissões completamente unrelated com o que fazem na poesia. e, portanto, não me posso dedicar com o Pedro Chagas Freitas e assim exclusivamente à escrita. Por que é que lontaste o Pedro Chagas Freitas? Já estamos a falar de livro. Óbá, assim, eu fui à praia no outro dia e comecei a ver livros do Raul Minha Alma e do Pedro Chagas Freitas. Então vi que era tipo o último grito aqui em Portugal. Já há algum tempo. Já há algum tempo. São os best-sellers portugueses. E, pronto, então... Ainda não tive a oportunidade de ler, mas tudo... Então porquê que... Porquê que imagina? Só de Leixertes. Leixertes, ok. Mas tu disseste isso num tom, pá, pejorativo. Tipo, ah, Chagas Freitas, pronto. Mas eu percebo isso que eu também sofro um bocado dessa merda. Que é? Cenobismo? Não, não é... Cenobismo? Se calhar um pouco... Não é cenob... Se calhar é cenobismo, mas não é aquele cenobismo... Sim, se calhar. É mais um elitismo, um elitismo artístico. Estás a ver que eu tenho, e tu também tens. Estás a dizer, esta gente tem. Mas eu quero... Eu tendo a perder esse elitismo artístico, o cenobismo, que quiserem chamar. Mas isso acontece porque, por exemplo, eu nunca li Raul Minha Alma. Eu só li as merdas que eu meto no Instagram, estás a ver, e rio-me só. É como eu, sim. Mas eu nunca li nada dele, nenhuma obra dele. Mas automaticamente, para mim, Raul Minha Alma é podre. Mas nunca li, precisas do que eu estou a dizer? Ou seja, nunca consumi a obra dele, ou um livro que seja, ou li mais de 20 minutos dele para poder estar a dizer que não curte-se. Então, pronto, mas isso também é culpa dele, porque lá está. É a imagem que ele passa dele, ok? Não é... Tu consomes, se calhar, a forma que ele tem de fazer mais marketing, que é partilhar as coisas dele no Instagram de forma gratuita, para toda a gente poder ler. Certo? Tipo... E tu não gostas do que lês, aponta e diz-lhe uma coisa inteira dele também. Ou seja... No fundo isso é uma amostra, não é? Do que ele escreve. Ele dá-te uma amostra do que escreve e não é... É teaser. É o teaser. Mas, por exemplo, eu não é... Eu compreendo que para um artista como o Raul Minha Alma... Eu tenho 28 anos e nunca pensei a ouvir esta frase. Como um artista como o Raul Minha Alma... Tipo, imagina, tu tens que... Sei lá, é como um rapper, estás a dizer, um músico. Fazes uma música que venda, depois tens a tua obra que queres lançar. Uma coisa vai complementar a outra. Tu tens os olhos que puxam-te para a tua obra e depois vendes aquilo que queres vender a sério. Pensado com o que eu estou a dizer? Sim. Se calhar é o caso dele. Não sei, nunca leio. Mas se calhar tu que tens uma coisa muito mais... Não preciso ler para saber se é bom ou mal. Ou seja, não preciso ler um livro para saber se é bom ou mal. Basta ler o que ele posta. E não digo com senoísmo. Digo porque... Ou seja, tu quando fazes uma arte, sabes perfeitamente o que é que é boa arte e o que é que é má arte. Certo? Ou seja, eu tendo estudante 5 anos de literatura, eu vou saber mais ou menos bem, independentemente às vezes do preconceito que tu possas ter. Por exemplo, ah, eu não gosto dessa de Queiroz, não sei o que mais. Mas independentemente disso, podes reconhecer a maestria do Essa de Queiroz, não é? Independentemente dos maias, por exemplo, poder ter sido uma merda, não é? Mas é uma maestria técnica. Maestria técnica. O Saramago tinha maestria técnica. Ah, o Saramago é incrível. Sim, mas o Saramago não... Tinha, tinha maestria. Sim, eu não sei. Estou nunca leio Saramago. Não tinha pontuação, mas tinha maestria. Mas sabia escrever? Eu sabia passar as ideias. Eu sabia utilizar a pontuação. Não, mas eu sabia escrever. A escrita do Saramago é incrível. Aliás, o Saramago escrevia assim por opção. Eu acho que até já falei aqui. E Pedro diz-me se concordas com isso, mas eu concordo bastante. No... Opa, no quinto ano para ir numa aula de português, um colega meu, armado em espérito, disse assim... Eu não preciso saber onde punho as vírgulas, porque o Saramago também não usava bem a pontuação. O Saramago também não usava bem a pontuação. E o professor respondeu... O Saramago podia usar assim a pontuação porque ele sabia usá-la corretamente. Escolhia usá-la para aquele efeito. Que foi, acho que não foi nestas palavras certamente, mas acho que foi uma ótima maneira de desarmar aquele argumento. De que tu tens que conhecer para poder moldar. Isto é o parênteses sobre o Saramago. Sobre o Saramago que tinha maestria técnica, portanto, sim. Sim, ok, eu não vou discutir nunca. Além de tudo o resto. Sim, mas aquilo que eu queria saber era... Tu não precisas necessariamente de ser bom em executar as coisas, a nível artístico, para a tua identidade artística ser boa ou má, percebes? Tu não precisas escrever muito bem para aquilo que descreves ser bom, na minha opinião. Eu discordo um bocado aí, né? Eu discordo um bocado aí, mas... É assim, vamos ver uma coisa. Isto tudo, tipo Margarita Rebelo Pinto, isso é tudo o que se pode chamar de literatura light, não é? Que é uma literatura que tem um certo público. E está bem em um público ler esse tipo de livros, não é? Também tem muito a ver com a educação que tu tens, não é? Ou seja, eu não posso ler Margarita Rebelo Pinto. Quer dizer, todos nós temos os nossos guilty pleasures, não é? Se calhar eu até leio na casa bem às escondidas, mas... Mas não dirias em público, é isso que estás a dizer? Se gostasses, genuinamente, por algum motivo. Não, se gostasse assumir, eu assumo todos os meus podres, mas não tenho... Ok. É sorte dos fones, que ninguém sabe o que estás a ouvir. Exatamente. Mas a cena é... Eu acho que para mim escrever boa literatura não é escreveres um livro com 500, 600 páginas. A não ser que realmente o livro faça... Dá uma dimensão? Ou seja, quantidade não significa qualidade. Sim. E eu acho que o que tu vês agora hoje em dia é muita verborreia, não é? Que é gente que diz um montão de palavras chiques e fancy e não sei o que é, mas não sabem do que estão a falar. Era aí que eu queria... Agora, ok, já disseste isso, mas no início eu ia dizer isso, que há pessoas que... Olha, lembras-te daquele recheiro do público que nós até discutimos por... Do Vítor Balenciano. É isso, tipo... Ok, atenção, tu podes usar palavras muito caras e fazer sentido. Sim. Mas tu não achas que de certa forma estás a afastar o público que não vai perceber o que é que estás a dizer? Sendo que... Porque lá está, se calhar a maior parte dos portugueses, eu incluo-me nisso, não têm estudos académicos suficientes para poder ler um texto que seja muitíssimo bem escrito, percebes? E se calhar chega ao final cansado, tenta a perceber o que é que ele está a dizer e depois, tipo, se calhar nem está a passar nada de especial. Do que alguém que escreveu uma coisa muito simples... Simples, o que é que é simples, não é? Mas que escreveu uma coisa de fácil perceção e que a ideia esteja lá e seja muito boa. Tipo, acho que o Sam daqui nesse aspecto faz isso sublime. É uma escrita fácil de perceção, obviamente, no meio da escrita dele tem coisas que tu tens de estar mais atento e tentar perceber o que é que ele está a dizer. Mas a escrita é muito simples, não é nada complexo, percebes? Sim, e eu defendo isso, eu acho que é assim que deve ser, porque... Eu acho que, tipo, ser simples é que é difícil, porque eu se quiser escrever um texto cheio de palavras caras, que é o que eu estava a dizer, e para ser super fancy e super literário também posso fazer, agora se calhar posso estar a dizer zero, não é? E eu, por exemplo, o que às vezes também não tenho artigos e assim, é que o pessoal... Ou seja, é preciso chegar, e eu sei que se calhar agora vou parecer um bocado comunista, mas é preciso saber chegar às massas, não é? E eu se quero que a minha mensagem passe, eu tenho que escrever de uma maneira que toda a pessoa me compreenda, desde o trolha, que tem a quarta classe, até à professora universitária e catedrática, não é? É isso que eu cada vez acho que vejo mais em colunistas, estás a ver colunistas do Expresso, do Observador, é... Bro, tu para, estás a escrever um livro, não, estás a falar para as pessoas e como é que... Eu sei, está a filtrar o que estão a dizer para certos tipos de pessoas, eu percebo isso. Mas é que é demasiado. Mas imagina, nem todos os tipos de coluna são para isso. O propósito de um jornal não é utilizar aquilo que vocês parecem estar a caracterizar como o mínimo denominado comum e ser absolutamente inteligível para todas as pessoas da população. O jornal em si também tem públicos, há quem leia a primeira página do jornal. Pronto, mas não é para isso é que... Quando está a falar no tradicional de jornal, porque hoje em dia está muito... Mas está para isso tens vários jornais, ou se quiser ler jornais... Exatamente. Sobre letras, eu coloquei letras e a linguagem vai ser muito mais específica. Mas repara, se... Eu conheço pessoas que escrevem para, por exemplo, para o público, para a secção cultural, para o EPSON, etc, ok? Que estão, por exemplo, a dar conta de um festival de cinema independente ou de uma exposição em Serralves, percebes? E ao fazê-lo, como críticos de arte, ou programadores de cinema, ou o que façam, eles não estão a falar... Eles querem atrair algum do público em geral, mas eles também estão a falar para o público que está interessado naquelas notícias. Que as vai ler, que vai ver no título Serralves. E vai ter interesse em ler aquela coluna de 600 palavras, imagina. Sim, mas quer dizer, isso é um público específico, não é? Mas é o que eu estou a dizer, relativamente à generalização... As pessoas também vão ler a Necrologia, não é? Sim, sim, exatamente. Mas é exatamente. A Necrologia tem uma linguagem completamente distinta. Pá, um pouco mórbido, mas... Não, 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 mas é uma linguagem completamente distinta. Até porque tem um, digamos, um design diferente, uma estética diferente, um marketing diferente... Eu acho que as pessoas que lerem Necrologia é só para o babado. Para saber quem é que morreu. Quem é que morreu na aldeia? Na aldeia. Porque a minha avó, de vez em quando, ia ver e disse, ah, esta já morreu. E eu dizia assim, que estás a ver, é para a minha avó dizer que ela foi primeiro que ela, para a terra dos pés juntos. Ah, mas imagina, isso dá um sentido de comunidade, não é? Tu sabes quem é que está ou não presente na tua comunidade. Claro que se for uma pessoa próxima, vais saber em... Comunidade. Não é? Estão americano. Mas existem comunidades em Portugal também. Eu sei que existem. Não é? Mais distritas, neste caso, ao plano físico. Mas não fica ofendido. Tens a tua comunidade em Portugal de poetas. Exato. Mas isso é que já é americanizar assim. Adoro-os a todos. Mas eu acho que estás a ser irónico. Claro que estou! Isso é que é americanizar assim, não é? Falares da comunidade... Sim, mas existe uma comunidade, ou seja... Tudo que tem um catálogo... Não, existe, existe uma... Quer dizer, eu até ia dizer, existe uma geração... Não, existe uma comunidade. Ou seja, eu tenho amigos que são poetas e mandamos coisas um aos outros e dizemos o que é que achamos e tal. Mas quer dizer, sinto espírito de comunidade... Não! Não! Fala que não! Porque se fores a ver, tu estás na mesma comunidade do que o Minhalme, do que o Chagas Freitas e que o Rodrigues dos Santos. Sim. Dos escritores. Isso não é nenhuma comunidade. O facto de estamparem um rótulo e dizer, pronto, agora existe. Ao vos olhos da sociedade, existe. As poetas, existe. E vais escolher a identidade. Olha, agora sou desta comunidade. Claro que há comunidades que partindo muito mais... Do que outras. A fé, exatamente. Mas quando ainda por cima é o teu nível pessoal, não existe. Eu estava a vir para cá e estava a pensar que eu quando andava na escola e andei muitos anos, demasiados, o filme que eu mais vi nas aulas de filosofia e português... Já sei, já sei qual opto vai ser. Já sei. Peraí, peraí, peraí. Vamos tentar adivinhar. Posso, claro. Clube dos Poetas Mortos. Oh, Catherine, my captain. No âmbito. Pá, é um filme... Atenção, é um excelente filme, eu achei. Acho que é um filme, tipo, incrível de se ver. Mesmo na altura vi aquele filme na escola porque eu achava que... Eu tenho esta ideia na minha cabeça, que os professores me tinham aquele filme a dar, que era para nós curtirmos os professores. E os professores altamente... Não, não, tu és um broche. Sai, 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 sai. Mas agora... Mas agora... Ou seja, já há algum tempo para cá. Eu vejo esse filme e é daqueles filmes que se tiver a dar, se eu estiver, tipo, na sala. Beijo, posso ver. E é um filme muito... Epá, é bonito o filme. E passa essa... Por exemplo, a poesia sendo a base fundamental do filme. Onde as pessoas... As pessoas se ligam pela poesia. É fixe. É um bom filme nesse aspecto de ligar pessoas. E tu achas que a filosofia... Foda-se que a poesia une pessoas. Ou tu já tiveste algum momento na tua vida em que a tua poesia uniu, seja o que for. Neste caso, pessoas, obviamente, não é? Seja o que for. É possível, é possível. Eu nunca tive ninguém que viesse dizer, olha, a tua poesia, tipo... Mudou a minha vida. Mudou a minha vida, não é? Mas... Eu acho que a minha poesia pode ter uma experiência em comum com muitas outras pessoas. Portanto, eu quando escrevo tenho sempre a preocupação. Tu ouves muitas vezes a pessoa dizer, eu não gosto de poesia porque eu não consigo entender. Não é? E quer dizer, isto também é um preconceito que já se constrói muito na escola, não é? Tu lês Camões, é os Lusíadas, é super difícil, não consegues entender nada. Lês o Fernando Pessoa fazendo aquilo um bicho de sete cabeças. Mas eu acho que eu, pelo menos, quando escrevo, eu tento escrever para que qualquer pessoa consiga ler. Claro que também não vou ser hipócrita e dizer, olha, não há palavras que eu uso, mas tento sempre usar... Ou seja, é o que se chama, não é? Não quero dar aqui aula de poesia, mas a partir dos 2000 logo se começa muito a fazer na poesia, não é? Que é uma poesia que chega às pessoas, não é? E acabar um pouco com aquele pedestal, não é? Em que a poesia é, tipo, incrível e... E tem que ser interpretada... E só com um certo nível de escolaridade ou sendo apreciador é consegues. É tipo a ópera da literatura? É. É uma ópera da literatura. Também pode ser cantada. Foi, foi. Agora cada vez menos e... Mas eu gosto mais da poesia mundana. Mas é essa... É a minha. É poesia do Grindr. É poesia mundana? É poesia do Grindr? Por acaso... Tenho lá um poenazinho, swipe left, swipe right. Como é que é o teu poema do Grindr? É um poema que nem é do Grindr, é do Tinder. Mas é tipo swipe left, swipe right, não é? E... Lá está esta. Ou seja, eu acho que há uma experiência em comum. E eu já fico contente se alguém agarrar o livro e dizer assim... Ok, esta pessoa tem experiências em comum comigo. O Tinder, o Grindr... E eu acho que isso é o que a poesia também deve buscar, não é? É experiências em comum contigo com a música, com o rap, com qualquer tipo de música. E tu dizes assim... Foda-se, identifica-me com esta merda. Este é mesmo incrível, não é? Ou então, por exemplo, posso não me identificar... Também acho que existe isso na arte. Posso não me identificar nada do que estás a dizer. Ou seja, eu nunca vivi isso. Mas posso perceber, estás a ver? Ou seja, eu não vivi, estás a dizer. Mas posso meter-me nos teus sapatos por um minuto ou dois minutos. Claro. Eu acho que isso também... Quem disse isso? Não foi o KS1? Não sei. Que disse que existem três cenas do rap, mas vamos passar para o geral, que é... Aquilo que tu fazes para as pessoas... Ah! Depois aquilo que tu fazes que as pessoas identificam, é aquilo que tu fazes que as pessoas não identificam, mas compreendem. Exato. Exato. Eu nunca sofri de racismo. Mas se ouvir, sei lá, alguma pessoa que fala de racismo e explicar muito bem o que é que está a passar, eu não me vou identificar, mas vou perceber. Não, tens empatia, como é óbvio, não é? Aliás, o que eu faço, quando eu tenho assim um poema grande ou acho que está difícil doar à minha mãe para ler. Minha mãe só tem o 12º ano, ela começou a trabalhar também cedo, é uma geração diferente. E eu pergunto à minha mãe, entendes sobre o que é que fala o poema? E se a minha mãe me disser mais ou menos aquilo, ela também pode ter a interpretação dela, mas se disser, o poema fala disto, disto e disto, então eu digo, ok, pronto. Qual, ou seja, se a minha mãe entende, então, ou seja, o poema está a chegar. Se a tua mãe acha que o Grindr é para o Moerero. Agora, claro, a minha mãe depois pode o género dizer, o que é isto do Grindr, ou do Tinder, ou... Não, mas, por exemplo, uma característica que eu acho muito interessante na tua poesia é a dualidade entre aquilo que é a tua individualidade e característica, a maneira como tu sentes as coisas, a maneira como vês o mundo, seja a que nível for, e a capacidade que tens de colocar a pessoa nesse lugar. Por isso é que eu acho que pode ser... Eu acho que é... Esta expressão eu uso raramente, como toda a gente diz, eu acho que é um traço genial, é mesmo, da tua poesia. Acho que nunca tinha elogiado assim desta forma. Obrigado. Nestes anos todos. Mas é um traço que eu acho genial. Genial, não estou feliz de se dar a outra pessoa. Eu sei, mas é mesmo. É o caso da responsabilidade dela, Peter Parker. Com grande responsabilidade. Com grande responsabilidade. Com grande responsabilidade. Obviamente que isto é enviesado, porque eu conheço o Pedro há muitos anos, dou-me muito bem com o Pedro, rio-me muito. Isto sempre tive a apreciação pela poética que o Pedro isome. Ok? Mas... Isto nunca lhe disse. Mas deixa-me só terminar. Eu acho que fazes isso muito bem. No entanto, não precisa de ser o objetivo de toda a boa poesia. Parece que é isso que estás a advogar. É que seja inteligível e entendida por todas as pessoas. Não, tu tens poesia visual. É assim... Para mim, a minha conceição de poesia... A poesia, para mim, tem que chegar a toda a gente. A toda a gente que a quer ler. Certo. É isso o mais ou menos... Ou seja, não é mais ou menos. É isso o que eu acho. Há outros tipos de poesia. Ah, tens a visual. Que nem toda a gente consegue ler. Como assim é visual. Tens poesia visual. Ou seja, às vezes... E eu, até eu, tenho dificuldades, às vezes, em ler poesia visual. Tens autores que... Sei lá... Exemplos mais comuns. Tens uma aranha desenhada e a aranha é um poema. Não é? E fazem uns trocadilhos entre signos e significantes. Isso tudo. Pronto, pá. Isso tem muita piada. Nos anos 60... Eu acho isso... 70, 80... Eu acho isso muito podre. Fatela. Faz-me lembrar uma merda que cabia no Word de... Clipar. Sim, sim, sim. Mas é que empregue, por exemplo, elementos da poesia visual de forma diferente na contemporaneidade. Eu, por acaso... Eu não estou a recordar nenhum exemplo agora. Mas basta tu escolheres uma palavra e dás um espaçamento maior naquela palavra. Negritos assim é muito paroulo. É sim, a poesia é visual a partir do momento que está uma imagem, não é? Isso, pronto. Isso também, não é? E tu depois podes escolher a imagem... Ou, por exemplo, quando tu fazes um livro e tens um poema de página e meia e depois tens um que é de duas linhas e depois tens outro... Mesmo daquela imagem tipo... O poema está a falar da álcool e tens uma garrafa de álcool desenhado. Está a falar disso? Desse tipo de... Sim, sim. Mas percebes, tudo isso são elementos do visual. Porque a poesia visual também quebrou. Quebrou ou foi quebrando com o paradigma. Não é? Do poema, de como é que ele era. Como é que era o poema há 500 anos atrás? Era os Lusíadas. Era os Lusíadas. Era os Lusíadas. Aquilo é poema. É poesia. Era a poesia da época. E foi-se desconstruindo os dogmas. Os dogmas. Tu tens gatekeepers. Gatekeepers. Na poesia. O que é gatekeepers? É tipo... São pessoas mal amadas. Pessoas cenobes dentro do cenobismo. Ah, sim, sim. Gênero, gênero. É por isso que eu sou... Já me chamaram uma vez Poitinha do Povo. Eu não tinha isso no Twitter. Poitinha do Povo. Poitinha do Povo. Poitinha do Povo. E eu na altura fiquei assim... Isto é suposto o quê? Dizer que tipo, sou fuleiro? Que venho do Povo? Que... Não sei. Mas disseram que eu era Poitinha do Povo. Pois é, porque agora está a pensar. Sendo a poesia... Sendo a poesia a ópera da literatura... Tu apanhas com a parte... Com o elitismo... Com muito elitismo estar na poesia, certo? Muito, mesmo. Ya, foda-se. Ya, pois já estou a perceber. Tipo, eu imagino... Não é isso. Porque eu imagino uma pessoa... Sei lá, mais... Imagina um D.B. a ser poeta. Agora o D.B. estás a ver comprar-me uma boina. Tinha uma pena atrás da orelha. E começava a escrever poesia. Imagina o D.B. a... Ah, na inauguração de... Ah, porque eu sigo uma rapariga no Instagram que se chama-se Mariana Ferraz. Desculpa, eu sei... Eu vou dizer porque ela... Está a dar uma volta. Eu sei porque ela faz, muitas vezes, tipo, directs com poetas. E as pessoas vão lá e leem, tipo, excertos de livros que publicaram. Estão sempre de boina com uma pena na cabeça. Não, isso é... Não, isso é muito simpático. Eu não estou a falar isso. Mas eu imagino que possa haver fora... Ou seja, poetas mais consagrados que têm esse nível de elitismo, certo? Sim. Ou seja, quem é consagrado naquela área são pessoas... Não sei, estou a dizer só. Não, há poetas bastante conservadores e a academia também é bastante conservadora. Ou seja, a academia, digo, faculdade, o ensino superior. Precisamos falar em Portugal ou a nível mundial? Tanto faz. Seja nos Estados Unidos, seja aqui. Ok. E em Portugal? Também. Como o que te foste ensinar de maneira elitista? Na faculdade, letras da Universidade do Porto? Não, mas foi impingido certos nomes e certas escolas que eram consideradas melhores do que as outras, não é? Assim como também já tive pessoas a dizer Ah, essa pessoa não sabe escrever poesia. Essa pessoa não escreve poesia. Isso não... Não é? A referir-se a quem? A referir-se, por exemplo, a poetas de agora. As poetas de agora não sabem escrever. Ou... Não é? Mas isso também depende da concepção que a pessoa tem, não é? Da própria poesia. Claro. Ela é livre para ter essa concepção. Mas esse conservadorismo vem porque não estão a par, não valorizam porque não estão a par? Mas muitas vezes... Tem muitas vezes elitismo e não saber acompanhar. A poesia está sempre em mutação com todas as artes, não é? Claro. É a mesma coisa que eu ter alguém a dizer Ah, eu só gosto do renascimento na pintura porque... Por isto e por aquilo, não é? E não poder apreciar, por exemplo, um... Sei lá, um pintor contemporâneo, percebes? Eu acho isso um pouco... Eu tento estar sempre aberto a tudo o que é novo e a tentar entender o que é que está por trás e depois faço a minha avaliação, mas não dou desde logo a dizer eu não gosto disso, não é? Mas eu acho que isso aí é o... Ah, sei lá, eu acho que qualquer pessoa que goste de... Ah, sei lá, eu vou para a literatura. Qualquer pessoa que goste de literatura, se está a fechar o que vem de novo, essa pessoa não gosta de literatura, gosta de tesouros. É isso que gosta. Não gosta de clássicos. Sim, tesouros. O que é que foi? Desculpa pelo áudio. Temos que estar janelas abertas. É rateres. Não se ouviu nada de que vocês ficam aqui um rateres. Pronto. Estamos indo no mar, terra dos rateres. E está muito calor. Mas é isso. É isso que gostam de preservar. Como é que... Arqueólogos. Exato. Gostam dos clássicos. Gostam do canon. Os clássicos não têm que ser valorizados, principalmente nas instituições. Mas quem é que define os clássicos? Isso aí é todo um... Queres agora a sociologia da cultura? Não, não. Eu nem quero ir a essa discussão, porque eu já tive essa discussão tantas vezes. Eu sei. Eu sei. Mas repara. Não há que valorizar. Ambos criaram o currículo que valorizam. O teu problema é que não valorizem de todo a produção contemporânea. É isso? Sim. E não é só contemporânea. Há também muitos poetas já, por exemplo, até que estão a vir à luz agora, que são considerados poetas menores e que foram importantes. E que se calhar até grande parte dos grandes poetas veram influências deles, não é? Mas tu tens a tua concepção do que é importante. Claro. Isso é... E discutes entre os teus pares o que é importante. Há outros grupos de pares que o discutem. Sim, claro. Mas... E eu é que não estou num pedestal, mas... Ainda? Não. Nem nunca vou estar. Porque eu sou o poetinha do povo. O poetinha do povo que fugiu para a Califórnia. E eu sempre... Vou ser sempre poetinha do povo. Uma vez do povo para sempre do povo. Então, mas... Toda... Ok. Como é que tu... Como é que alguém te pode dizer isso e... Pá, imagina. Se alguém me dissesse isso. Tipo numa de... Gozar tipo de gozo. Estás a ver? O que foi que se calhar aconteceu. Não, foi mesmo de gozo. Tipo... É... Tipo... Isso nem... Nem... Eu não consigo ver em que universo é que isso pode ser dito em tom de gozo. Estás a ver? O universo da inveja. Ok. O universo da inveja. Mas não sei ainda. Acho que tu dizeres. Ah, tu escreves para o povo. Estás a ver? Tu falas para o povo. Vou falar para quem então. Não, mas também é do género... A intenção por trás é dizer que ao escrever para o povo... Podes ser mais mainstream? Não. Que são menos. Não é? Porque tu a escrever para uma classe. Não é? Como se fosse... Eu acho que é um bocado também classista. Sim. Classista ou classicista? Não, classista. Classista ou que está por trás. Porque é uma classe que se autovalida a ela própria. Claro. Faz arte, não é? Sim. Porque normalmente é bom que um político fale para o povo. Porque se procura outra transparência. Claro. Não é? Estamos aqui a considerar no campo artístico. Certo? E aquilo que eu estava a dizer antes é que tu próprio formas a tua... Tu e qualquer pessoa que estés inserido num campo. E tu formas a tua, vamos pôr bolha aqui, não é? Tens uma bolha diferente que se pode interceptar mais ou menos, por exemplo, com pessoas que foram teus professores e que tu valorizes mais. Mas que têm uma opinião ainda assim divergente da tua. Claro. E tem o teu direito de tela, sim. Mas pouco pico, eu sou o peta do povo. Exatamente. Mas ainda assim tu fazes uma distinção. Distinção em que sentido? Entre ti e essa escola. Esses representantes. E eu não faço distinção nenhuma. Eles é que fazem a distinção. Porque eu... É assim... Eu sempre tive muitos problemas. Eu lembro-me desde sempre... Quando me diziam... Ah, ele é poeta. Eu ficava assim... Quer dizer, eu escrevo poemas, mas não tenho o ego de me dizer que sou poeta. E se me perguntarem ainda hoje, eu não me... Eu ia já dizer, não me introduzo, mas eu não me apresento como... Porquê? Como poeta. Porque... Não sei. Achas que é... Talvez seja... Não sei. Não sei. Achas que pode ser tipo... O peso da palavra em si. Poeta. Sou poeta. O que é que é ser poeta? Estás a ver? E pode ser o peso da palavra com a banalização da palavra. É o peso com a banalização. Porque hoje em dia, tu vais ao Instagram, toda a gente é poeta, toda a gente é escritor, toda a gente é creative, toda a gente é tudo, não é? E quando vais a ver não é nada. Só dão chatos do caralho todos. Mas... Exatamente. Mas sim, mas eu percebo. Mas eu acho que tu identificaste como poeta. Tu dizes que... Não, tipo, é horrível se um poeta tem no Instagram poeta. Estás a ver? Não, não, mas é que há quem tenha. Sim, mas existem pessoas é que identificam. Eu sei que sim. Aquele gajo é poeta. Não, não, se me dizem, eu não me importo. Mas eu estou a impor o meu julgamento sobre isto. E é uma coisa... Nós podemos ter bastante, nestas distinções, coisas em desavença. Mas isto não. Poeta. Tem uma página de Instagram ou o que for, tem lá que escrever que é poeta. Mas para isso não tivesse que escrever poesia? Não, não, não. Tem que ser diferente. Tipo, se és um poeta, tens uma capacidade de compreender o que é poesia e comunicá-la de forma diferente. Lá está. Isto... Se tu tiveres tipo no Twitter, sei lá, tipo, escrevo poesia, dou aulas às três-feiras. Não, 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 não. Podes dizer que escreves poesia. Ou dou aulas às três-feiras. Mas não podes dizer nesse vocábulo. Podes dizer que escreves. Isso podes. Porque é uma questão técnica. Ora, numa questão... Não sei se concordas com... Estou a perceber. Já percebi, primo, o que estás a dizer. Já percebi. Tu tens que dominar a linguagem suficiente para a desconstruir e... Escreve. Ok. Escreve faz sentido. Poesia, escreve só. Pode ser o que quiser. Sim. Exato. Mesmo assim, se consegues evitar, pode ser melhor ou pior. Aí, acho que não interessa-me. Não, é isso. Eu faço cartoon, de repente. Desenho. Desenho. Não, imagina. Não, faço os tarrabiscos. Faço os tarrabiscos. Agora vocês... Isso também é a forma como te comunicas. Escrevo poesia. É uma questão meramente técnica. É o que tu fazes. Escreves coisas que consideras poemas. São poesias, é isso. Ok. Desculpa, eu estou a falar que sou o André que eu percebi. Sim, sim. Mas imagina, no teu ramo de trabalho, há muita gente que faz aquele toque autodepreciativo, que também já passou um bocadinho, que é, façam os rabiscos. Ou metem lá rabiscos, ou algo que seja um diminutivo. Faço-lhe para não chorar. Pedro, tenho uma pergunta para ti. Há quanto tempo é que tu estás, é que tu gostas de poesia? Ou seja, há quanto tempo é que tu escreves? Há quanto tempo é que a poesia é uma paixão para ti? Pronto. Olha a tua primeira memória de um poesia. Primeira memória. Não é isso, mas, sei lá, quando andavas na escola já era uma coisa... Quando tinha pai 14 anos, 13... E tu alguma vez feras preconceito por gostar de poesia? Essa é uma boa pergunta. Eu sei, foi a única que eu tenho que pensar. Ah, e tal, não sei o quê, se ele gosta de poesia, não é? Porque... É porque é gay ou é larilas ou não sei o quê, não é? Mas é exatamente isso que eu perguntei porque eu sou de Gondomara. e... E aqui quem lê poesia é... Não, não, não é. Não é automaticamente. Não é automaticamente. Não é automaticamente. Não é automaticamente. O que vai? Mas... Mas assim só vêem mais 2 ou 3 indícios do tribunal. Sim, a tribunal é assim. Não é isso. Mas, por exemplo, eu tinha um primo meu, que adora... Que, por acaso, até é muito bom, mas que gosta muito de ginástica artística. Acrobata... Artística, sim. Fazer... É artística, ginástica artística, se está certo. Que é aquelas... Que é tipo... Ele é tipo cheerleader, estás a ver? Uhum. O que é que foi? Nada. Isso é ginástica. Não, 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 não. É ginástica. É ginástica artística. Desculpa. Desculpa. E ele sofre... E o miúdo sofre de preconceito... Por gostar de uma coisa que as pessoas... Identifiquem com o seu feminino. Ah, mas joga futebol. Não têm conhecimento. Exercem um estereótipo negativo sobre isso. Exato. E ao estereótipo acrescenta-se a orientação sexual. Principalmente porque eu lembro-me quando andava a estudar que havia um rapaz na minha turma aqui em Gondomar. Tinha pais no oitavo ano. Que ele gostava muito de poesia. E eu lembro-me na altura que o rapaz tinha... Sofria de preconceito por gostar de poesia. Tipo, era menacinho voltar a comercio. Sofria de preconceito por gostar de poesia. No meio de uma turma rapazes e raparigas aqui de Gondomar. Sofria. A minha pergunta vem de... Tu és de Custóias? Ou seja, é da periferia? Não sei se estudaste em Custóias. Não, estudei no Porto, mas... Mas também partei uma merda de Gondomar, foda-se. Mas é periferia, sim. É, não sei se sofreste isso alguma vez na tua pele. Tu gostaste de poesia e... Ou seja, agora nem por isso, mas não eras mais novo. Eu acho que não sofria porque eu escondia. Tu sofrestes. Mas sentias a necessidade disso. Porque sentia a necessidade de esconder... Ou seja, sabes a tipo cebola, a tipo camada, não é? Eu não dizia a toda a gente... Eu não dizia para as pessoas que gostava de poesia ou que escrevia. Eu dizia algumas pessoas, não é? Mas sofrias preconceito de ti próprio. Eu... Exatamente. Porque já sabes que a priori se fosses dizer ah, é muito sensível ou não sei o que, não sei o que mais, não é? Porque infelizmente, em qualquer arte, eu acho, ainda há muito esta coisa do gender roles, não é? Se faz ginástica artística tem que ser uma rapariga, percebes? Se faz ballet... Se faz ballet tem que ser uma rapariga, tem que ser uma mulher. Ou se escreve poesia tem que ser uma mulher, mas... Portanto, há esta coisa ainda... Uma pessoa mais feminina, neste caso. Exatamente. E também sabes que ser homem e estar em contacto... Não estou a dizer que na poesia seja assim, mas... Um homem... Eu acho que é tipo um turn on do caralho. Percebes? Tipo assim, aquela coisa que fica assim mesmo... Uau, todo duro. É quando tens um homem tipo... Assim, desconstruído, estás a perceber? Que não é aquele machão, estás a perceber? E que está... Que é um... Sabes que tem um lado feminino, como tem um lado masculino... Mas repara... Mas porquê que se há de dividir? Ou que não... Não tem que se dividir. Ou que não tenha problemas. Em dizer que gosta de poesia. Em dizer que gosta de poesia. Tem que achar dois em quatro. Ou que faz ballet. Ou que faz ballet. Ou, por exemplo, este caso muito simples. Eu tenho uma amiga minha que o namorado dela gosta de usar, por exemplo, e vai com mochila rosa para dar aulas. Por exemplo, ou seja, é... E eu, por exemplo, eu não sei se aqui em Portugal eu ia para qualquer sítio com uma mochila rosa. É, vou com chapão. Percebes? É, deve ser a começar alguma coisa. É, não sei. É uma cena assim estranha. Mas há todo um ponto de partida diferente. Porque a maneira como tu te apresentas, os teus maneirismos, são diferentes do Pedro. O mesmo item pode ter para vocês representações completamente diferentes. No sentido que é aquilo que tu esperas da sociedade. Eu estou a perceber. Mas eu estou a perceber. Por isso tinhas os gunas em 2006 que andavam todos com aquelas t-shirts rosa. Por exemplo, eu não candei. Porque se eu andasse com uma eu era larila. Estás a perceber? Mas se fosse um guna... Com aquelas calças de tectónico vermelhas. Tectónico vermelhas e azuis. Então se fosse tu era diferente. Portanto, eu sei que eu próprio tinha esses preconceitos dentro de mim. Mas tinha... Preciso... Estás bem? Não tinha gasto. Eu não tinha a rir. Eu tinha as preconceitos dentro de mim. Eu percebi que parecia que eu me a rir porque eu sentei mesmo. Eu aqui abrir-me e tipo... Você é uma boa pessoa, Paulo Pedro. Estabaste aquela hora genial e agora estás aqui a rir-te. E o que acontece é que... Ou seja, eu por precisamente ver como os outros sofriam bullying, eu acabei também por... A minha maneira de me proteger foi não reproduzir. Comportamentos de... Exatamente. Eu sei que isso agora é errado, não é? Mas na altura quando tens 15 anos é a lei do mais forte, não é? Eu vou dizer uma coisa. É errado... É errado tu esconder... Ou seja, é errado no mundo ideal. É errado tu esconderes aquilo que tu gostas às outras pessoas. Ou seja, eu vou esconder isto porque sei que pode haver precursões que eu não vou gostar. Agora... Hoje em dia, eu com 28 anos, escondo coisas para as pessoas não saberem. Claro. Porque sei que pode haver uma repercussão a seguir. Estás a ver que eu posso não gostar. E estou com 28 anos. Há um efeito. Eu não tenho nada a ninguém. Só os meus pais. E agora, eu imagino que tu, ou eu com 14, 15 anos, a dizer... Não, e agora eu faço o que quiser e estou-me a cagar para... Não, claro, tu vais esconder isso no máximo que pudeste para te proteger. Ou seja, eu vou voltar atrás e... Ou seja, eu não acho que é errado tu fazeres isso. Eu acho que é um direito teu. Se é isso que tens que fazer para que não te... Para que não te deem cachaços no meio da escola, não te... Percebes? É isso que tens que fazer. Faz o que tens que fazer desde que é isso que tu queres fazer. Errado é o que te fazem, percebes? Quando fazes um coming out ou quando és aquilo que és, não é? Sim, mas eu concordo contigo. Mas eu vejo hoje em dia que há uma coisa que eu não curto ver. São pessoas que, por exemplo, fazem coming out. Estas a ver? E todos os comentários dizem Toda a gente devia ser assim. Toda a gente devia ser assim. Quando? Toda a gente devia ser assim. Ok. Vai falar com toda a gente que devia ser assim e pergunta as questões. Onde é que essa pessoa mora? Quem é que são os amigos dessa pessoa? Que família dessa pessoa? E depois tu, se calhar, não és assim porque não podes ser... Tu não seres assim é a melhor maneira... Ou seja, tu vives melhor assim. Sim, ele sobrevive, mas a ideia é criar um contexto sociocultural em que toda a gente possa ser assim e, portanto, toda a gente deva ser assim. Porque tem essa oportunidade. Claro que sim. Mas enquanto isso não existe, tu também tens que proteger as pessoas que não podem ser assim. Claro, mas imagina... Acho que tu faz todo o sentido. Estás a fazer todo o sentido, mas tu também podes encorajar as pessoas a ser assim através de um discurso desse. Deves, no sentido em que se alguém te impõe a ti um dever, isto não... Vamos outra vez. Tipo, ao nível mais abstrato. Se qualquer entidade, indivíduo, coletivo, governo, te impõe alguma coisa, podes estar a ameaçar, podes estar a fazer uma série de coisas. Mas pode dizer, eu estou contigo. Eu, que tenho o meu peso na sociedade, se for um representante político é o que mais tenho. Faz uma declaração, eu estou contigo. Portanto, se eu dissesse, se eu for uma pessoa com influência na esfera pública e disser algo, toda a gente devia ser assim, posso estar a encorajar? Sim. Não, eu percebo, eu percebo. Eu não estou a dizer, claro que sim, que eu percebo. Só estou a dizer é que eu tenho que olhar, nós temos que olhar para cada caso. O caso do Pedro é um caso específico. O caso do Henrique é outro caso. O caso da Maria é outro caso. Lembras-te? E eu acho que nós, eu acho que nós, metermos tudo de igual para igual, tipo, não é fixe, não é justo. É por isso que temos que ser interseccionais. Pronto. Eu queria atrasar esta conversa. Não, mas é preciso, ou seja, é preciso ver as várias, ou seja, de onde vem a pessoa e a pessoa é que sabe se quer fazer. Depois também há este conceito que ouve-se muito, que é coming out porquê? Porquê que é um coming out? Porquê que uma pessoa tem que dizer coming out? Percebes? E... A tradução é sair do armário, né? Sim. Ou porquê que a pessoa sai do armário. Se calhar a pessoa nunca esteve ou... Não sei. Há casos, eu não sei, eu fico sempre, as pessoas às vezes ficam muito impressionadas, por exemplo, e acho que todos nós conhecemos um caso assim que diz, oh meu Deus, o pai do meu amigo, o pai da minha amiga que estavam casados há 30 anos, agora virou gay, não é? E tu dizes assim, não, ele não virou, ele sempre foi, não é? Agora, se calhar, só agora é que teve as condições para fazê-lo, só agora é que se sentiu à vontade para fazê-lo, só agora é que quis fazê-lo. Não sei se ele foi necessariamente. Claro. A sexo era alguma coisa... Sim, mas pode ter feito o porquê que fez. É um aspecto. Não é uma coisa estática. Claro. Há expectativas primárias colocadas na sociedade, não é? Claro. O acasalamento, ou o sexo, é uma delas, porque é uma necessidade que todos acabamos por ter. A questão do sexo... A questão do sexo é dela. Sim, há quem não tenha e são... São os mais felizes. E é o A da sigla. É o... As pessoas que sejam assexuais. Portanto, tens razão, cá estou obrigado por me corrigir. Não, porque nós temos duas pessoas assexuais a ver no nosso podcast. Ok. Já me disseram isso. Não são assexuadas, são assexuais. É. Felizes pra caralho, meu. Vai, vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Concordo. Que existe esse potencial. Mas dizer, cá essa é a necessidade primária. E a forma, as pessoas que tu delimitas com quem vais fazer sexo são importantes para a sociedade à tua volta. Obviamente que hoje em dia se coloca um peso muito grande e se faz uma metáfora com um armário que não é de todo positivo. Sim. Porque a tua identidade deve poder estar sempre exposta. Mas nós ainda não chegamos lá enquanto sociedade. Sim, mas sair do armário pode ser para tudo. Não tem que ser necessariamente para a tua... Obviamente nós dizemos isso para a orientação sexual. Mas isso tem um... Claro que sim. Tem um peso. Claro que sim. Pode ser para tudo. Estás a ver? Emoções que tu tenhas dentro de ti. Que andas às tipo... Pujolas para baixo. Estás a ver até que tu veste um papo no pescoço. Se fores tão médica, eles dizem... Ah, tens que mudar de vida. Tu mudaste vida. Percebes? Mas por exemplo, estava tu a ir a falar... Não sei se vocês já viram os novos posts... A nova campanha da Fox. Não. Pronto. Que se quiseres ir ver... Podes ir ver aí. É tipo, são uns banners que elas têm nas praias de autocarros. Caraca. Que está a explicar às pessoas o que é que lésbica quer dizer. O que é que quer dizer. O que é que trans quer dizer. Estás a ver? E é isso importante. E é giro e caraca. Mas esquecem-se de uma parte importante. Tipo, a atração sexual. Nunca metem lá atração sexual. Metem-se sempre tipo, relação amorosa. Romântica. Porquê que não metem lá tipo, pinar mano? Tipo, imagina, relação sexual. Bro, tu tens uma atração sexual para aquela pessoa. Não é só romântica. A romântica tem muitas pessoas. Eu também vi isso. Pedro, não sei se viste e se queres... Se tens alguma coisa a dizer sobre isso. Sobre o que estás a dizer? Sim. Sobre os cartazes e a campanha. Eu não vi. Eu não vi ainda. Eu não vi. Mas pode então apanhar-me o cartazes e a ler a definição. Sim. Não. E se quiseres mostras ao Pedro. Mas... Eu fiz uma... Pai, eu não faço ideia. Foi a minha interpretação alternativa. Uma coisa é essa. Concordo contigo. Posso ler um? Ou o primeiro que me apareceu é trans. Pessoa cuja identidade e ou... Ou a expressão de gênero... Não corresponde ao gênero que lhe foi atribuído à adolescência. Os termos transexual ou transgênero, embora válidos, caíram em desuso. É também frequente usar-se trans para abarcar outras identidades de gênero diverso. Eu concordo. Aí depois aprende a faz parte. Mas aqui não menciono a orientação sexual, que é o que o Castro está a dizer. Mas também percebo que a visibilidade pública daquilo é diferente. Aquilo, obviamente, tem várias componentes. Uma delas é uma manobra de marketing. Capitalismo, que é uma empresa. Pinkwashing. Exatamente. Mas não deixa ser uma coisa positiva. Mas eu acho que o esforço é muito válido e positivo. Podes te dizer críticas, mas acho que é muito válido e positivo. E aquilo está no meio, que são outras gerações... Só alguém aprende com aquilo. Pode ser já positivo. Outros grupos. Não acho que ninguém vai aprender, mas pode aprender. Claro que imensa gente aprende com aquilo. Imensa gente. Papa... Vamos usar esta expressão. Imensa gente. Papa de cebolado é o que vem na televisão. Aquilo passa na Fox. Eu não vi aquilo em parais de autocarros. Exatamente. Muita gente. Papa de cebolado é aquilo que vai aparecendo. Muita gente reage antagonicamente, por exemplo. Muita gente olha para aquilo, absorve. Olha. Ok. Se calhar... Não é se calhar de certeza que faz muita gente refletir. Porque olham para aquilo... Peraí, deixa eu ler. Ah! Olha. Porque a linguagem é muito neutra. Quando tem lá uma palavra... Sexual. Sexual. Algo com... Dentro desse léxico. Léxico carnal, vamos supor. Há pessoas que vão rejeitar imediatamente. E não precisam de ser de uma geração muito mais velha do que nós. Há várias pessoas por isso. Eu acho que também é importante tu dizeres. Uma pessoa sente uma atração romântica porque ok, é importante, mas também sente tesão. E quer partir aquela pessoa. E isso também é importante me dizeres. É verdade. Não, não, não. Isso também é importante tu dizeres. Uma pessoa, eu sou heterossexual porque olho para mulheres. Não, eu concordo. E se eu ficar atraído, eu quero tirar alguma coisa de uma mulher. Não é só uma coisa romântica. Eu acho que o motivo pelo qual fizeram isso foi este. Não estou a dizer que é a explicação. Que eu não participei em nada disso, não tenho informação. Mas percebes aquilo que... Percebo. Percebo. E achas que faz sentido comunicar assim para o público? Assim, eu não sei se eles estão a ter lucro com isso, não é? Estão a ser falados? Estão a ser falados. Ou seja, eu não sei até que ponto. E eu... Pronto, em termos de campanha de consciencialização, não... Está ok. Não tenho assim muito a acrescentar. Eu, simplesmente... Eu, por acaso, até achei curioso. Houve essa tarde dizer que eles aqui já não usam o transgênero e o transexual. Porque era uma coisa que eu ouvi há uns anos atrás. Não. E agora já usam o trans, não é? E eu, quando cheguei aos Estados Unidos e dizia que era gay, as pessoas ficavam assim, ok, és gay, mas tipo... Mas toda a gente dizia que era queer, não é? Uhum. Que é tipo o que chamavam antigamente, não é? Ou bicha, não é? Mas a cena do queer é um... É uma história diferente. E depois percebi que havia departamentos, estudos queer e não sei o quê. E eu ficava assim, uau, isto é incrível. Ou seja, não é estudos gays e lésbicos, mas é o queer. E eu agora, por exemplo, quando tiver que me apresentar, apresento-me já como queer. Como assim? Por exemplo, sou... I'm queer. Não tens que dizer se és a queer man, queer woman, I'm queer. Mas tu disseste apresentar como assim? Quando tu diz a uma pessoa... Sim. Ou quando surge a conversa ou dizer, por exemplo, sou o Pedro, tenho 24... Ai, tenho 24, tenho 32 anos, I'm queer. Há campanha também. E eu, o queer, porque a mim dá-me mais continuidade e espectro. E eu não me estou a pôr numa caixa, digamos assim, não é? Não me está a pôr numa caixa do género gay. E também porque desde que eu fui para os Estados Unidos, eu acho que a minha sexualidade mudou. Hum... Não está tão... Ou seja, não está tão fechada. Espera aí. Então, eu conheci-te como um homem cis, que tinha ligação romântica a outros homens, não sei se... Sim, ligação romântica e sexual com outros homens. Com outros homens. É isso que ia estar no cartaz. E entretanto, isso alterou-se. Sim. É o que estás a dizer. Exatamente. Mas alterou-se, não sei se queres contar, alterou-se como? Em que sentido? Alterou-se com as experiências e a estar em contacto com as pessoas de lá e... Não sei, não foi uma coisa... Eu acho que só foi uma vez que eu estava assim a pensar. E eu pensei assim, será que eu me sinto atraído por mulheres cis? Ou seja, se me aparecesse, por exemplo... Não sei. Ou seja, pus-me a pensar e disse, eu acho que a minha sexualidade está muito mais flexível do que o que estava. Mas achas que é por uma questão social o que estás inserido agora nos Estados Unidos? Ou porque simplesmente... Não, acho que foi uma coisa que acabou por crescer e acabei por aprender... Aprender não, mas descobrir... E depois também das pessoas que dizem, não, eu sou gay mesmo, não é? Mas o que eu estou a dizer é que eu não ponho de parte que possa ter um envolvimento, percebes? Seja emocional, romântico ou sexual com uma mulher, seja cisgênero ou trans. Com alguém que não seja um homem. Com alguém que não seja um homem. Sou num binário, entende? Sim, pode ser. Não queres ser cancelado. Sim, exatamente. Neste podcast, há mais alguém a dizer a palavra cancelado e acaba o podcast. Mano, eu dei essa palavra. Não, mas isto é por causa de uma piada do cara. Há um com urticário com essa palavra. Cancelado é Gen Z. Ah pá, foda-se puta que parou. Cancelado, cancelado. Olha, falei em cancelado. O vinho era cancelado. Não era isso, mas isto é interessante esta conversa. É muito interessante. Não se achar mais. Porque... Deixa-me parar-te. Acorda-te essa ideia. Certo? Faça um like. Subscrevam. Adicione os favoritos no Spotify. Queres vinho, não queres? Continua. Ahn... Não é isso porque... Por exemplo, tu então... Eu tenho uma... Na minha definição do que é sexualidade de uma pessoa é que... Não é isto. Estás a ver? É tipo... Imagina... Eu hoje... Posso estar com a minha namorada com alguém, estás a ver? E quero isto. E amanhã quero outra coisa completamente diferente. O que eu estou a dizer? Vai de momentos. Eu hoje, se calhar, quero ser submisso. Amanhã quero ser mais passivo. Não, quero ser submisso. Quero ser mais... Tecnicamente. Quero ser submisso que ao contrário. Dominante. Estás a ver? E se calhar no dia a seguir quero isto e depois quero um dedo no cu. E depois quero isto. E depois já não quero isto. E depois já quero isto. Estás a ver? Por isso, eu próprio dentro da minha relação e das minhas relações, eu não sou estável. Lá está. Por isso, é aquela questão que eu estava a falar do espectro, não é? É uma coisa flexível. É uma coisa que tu vais... E quando eu estou estável, eu estou totalmente depressivo. Tipo, eu estou... Desculpa, Rimo. Não se deve fazer sem circunstâncias alguma. Não, não, não. Mas eu acho que aí a questão é que tu não estás a... Estás totalmente depressivo? Quando eu estou mais em baixo, quando eu estou triste, quando mando em chunga, estás a ver? Mas é depressivo. Quando eu estou mal. Quando eu estou depressivo, pronto. Pronto, 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 pronto. Com um neurodivergente, não sei se aceita-se teu uso. Pronto, olha, quando eu estou... Quando há uma semana que eu estou pior ou aconteceu alguma coisa e eu ando em baixo, eu sou uma pessoa sexualmente muito mais tipo... Estável. Estável no sentido em que é sempre... Arroz. Estás a ver? Quando eu estou feliz, quando eu estou chitado, quando eu vou ver uns copos, quando eu estou... Tipo... Sabe só o que é que pode acontecer. Estás a ver? Estás a ver? Estás a ver? Tu estás a ver? Do mesmo que é a mesma pessoa, num mesmo lugar, só se alguém vai me a acontecer. Eu posso pedir isto? Posso pedir aquilo? Por isso é que eu estou a dizer, não é? Não. Não, acho que eu não vais nunca orar isso. Um swing? Um stripper. Ah, estes caras já não têm, primo. Ai, pago por mim apelos de ouro. Estás a ver? Estou a brincar. Para cá, straponucas, tenho as minhas precauções ainda, mas é daquelas coisas. Eu há 3 anos atrás Era completamente contra Coisas da minha cavidade Estás a ver? Mas porquê que eras contra? Por causa de pequenas homofobias, estou sincero Exatamente Não tenho cá merdas a dizer Porque é aquela merda que eu sempre pensei Eu às vezes, eu não sou poeta Mas às vezes eu bebo um chá e fico assim com ideias Bebo um chá, adoro Bebo um Lipton Que é, que é Sobrós Tipo, quando soltas alguém Tipo, ah, vai apanhar no cu, estás a ver? O levar no cu é uma coisa gay Sim, teoricamente No termo insultuoso Se o bróche Tivesse para levar no cu Estás a ver? Como insulto Eu se calhar nunca tinha recebido um bróche na vida Fas-me entender? E o bróche é fantástico, adoro Um biquinho antes de dormir é Estás a ver? Estás a ver? Ou seja É tudo uma questão insultuosa Que eu tenho essa homofobia Ou seja, associar certas práticas sexuais A certos grupos A certos grupos de pessoas O facto de isso ser insultuoso Está radicado na homofobia Sim, na homofobia Vai levar no cu Só é um insulto Porque é associado Assim como também dentro da própria Comunidade homossexual Há também Estão a faltar o termo agora Mas há também comportamentos Há esta coisa, por exemplo Eu já tive pessoas a dizer Do género Ah, eu sou gay mas não sou bicha Certo, certo, certo Conheço alguns assim Muita gente diz isso, não é? Sou a que estou a sonhar Ou foi aqui Que esteve o Peter Castro Sim E houve um momento Que eu acho que vi no Instagram Não é? Portanto Ou seja Tu te falas Foi com a tua tia Com a Mena, não é? Tia Muná Tia Muná Sim, sim, Muná Pronto Para acaso tens de falar com a tia Muná Pronto Então o que aconteceu Eu vi esse momento E fiquei assim Ou seja, eu percebi tudo O que o Peter estava a dizer Não é? Ou seja, tu queres explorar Não é? Ou seja Podes explorar de várias maneiras Género, sexualidade e tal Mas dentro da própria Até da própria comunidade Tens esta coisa em que é Ou seja, eu sou gay Mas como eu insiro-me Num conjunto de normas Em que, não é? Ou seja, de normas sociais Em que sou masculino Eu não sou bicha E o ser bicha É associado Não é? Exato Lembras que A um conjunto Estávamos lá fora E eu disse que havia um complexo Sobre o qual queria falar contigo Que eu não tinha propriamente O nome para eu Mas identificar Tu tens aí também Muitos gays homofóbicos Meu caralho Eu conheço pelo menos 3 ou 4 Super Mas do nível da homofobia A homofobia atravessa Tudo, não é? Não é só Homofobia não significa Que só os heterossexuais É que têm que ser homofóbicos Há gays que são homofóbicos Ou têm homofobia internalizada Ou machismo internalizado Ou machismo internalizado Ou práticas da masculinidade tóxica Aquele complexo Que eu estava a dizer Uma coisa que vejo muito Que é um mecanismo Que eu interpreto Como de sobrecompensação Exatamente De homens gays Que procuram ser um macho alfa Exatamente Ou seja Não são macho alfa No sentido em que Vão tomar Contra todas as mulheres Mas que vão minar Para serem os dominantes Que é isso que uma espalda faz Pela intimidação Seja ela qual for Mas é que também Mas é que também Aqui há uma Mas é que também aqui há uma Mas é que também aqui há uma Mas é que tu identificas isso É porque eu Não, não Eu como gay Ou seja Como gay Queer Ou seja Eu identifico Perfeitamente Ou seja Dá perfeitamente Para ver isso Não é? Ou até pessoas a dizer Ah eu não sou Eu não sou passivo Eu sou top Não é? Ou eu sou ativo Mas mesmo que assumam tudo Daquilo que é a sua orientação sexual A sua identidade de género Como homem É preservar Ou é procurar Um estatuto de alfa Sim mas um estatuto também De aceitação Porque a pessoa acha Porque o alfa é o mais aceito Claro Que a pessoa acha Que ao ser bastante macho Percebes E não ser bicha Ou Ou que a pessoa entende Por ser bicha Não é? Mas sobretudo ao ser macho Que vai estar incluído E que não vai ser gozado E que vai ser respeitado Não é? Certo Pelas pessoas que têm à sua volta E eu acho Que é isso Não é? Eu concordo Essa é uma forma de proteger-se Pode ser Pode ser um mecanismo de defesa Como pode também ser A própria pessoa Que pronto Pá Tem que ir a fazer psicoterapia Pois mas a pessoa pode ser assim Mas repara A tua identidade pode ser Hiper masculina Mas não ser necessariamente Tóxica Danosa Olha o Dietlief Por exemplo O Dietlief é um alemão Em casa de quem nós ficámos Que era casado com um filipino E claramente E o Dietlief Para qualquer pessoa Eu pensava que ia morrer com um núbio Para a primeira vez Eu vou para casa destino O Dietlief era hiper masculino Mas nada Na masculinidade Ele era tóxico A maneira como se apresentava Como falava Determinados traços Que tens de género Mas aquilo Aquilo que eu me estava a referir Aqueles teddy bears Que tu era um preso de 30 anos Que tu é um careca Que as suas tatuagens Pronto É tipo isso Mas muito boa pessoa Muito fofa Sim Super fofo Porque um homem pode ser super fofo Era um care bear Então Era aqueles ursinhos Às coisas Ele tinha uma mulher E a mulher morreu Perceira Eu até pensava que era Tipo a ir mal Caralho E ele é que disse Que a mulher morreu Com câncer de pulmões Percei que eu não fumei um cigarro E ele ficou Disse que num Vem fumar lá em baixo Lembras disso? Sim Ficou fumei um cigarro E ele disse Não é mais Uau Mas este é o caso particular Aquilo que eu falava É de uma integração Daquilo que ser masculino Pelo normativo É tóxico Nomeadamente Estás num grupo social E dentro da hierarquia do macho Estás no topo Dominas os outros Outros fazem o que tu queres Tu mandas Tu és o mais inteligente Tu se quisesses Estavas com as mulheres todas Mas não queres Percebes? Essa cena E tu Mas tu É só querer perceber Se tu identificas isso ou não Claro que identifico Ok Sim É porque E eu acho Tipo Não podes impor nenhum julgamento Sobre as pessoas Mas eu acho que isso é Um mecanismo de sobrecorreção Tem várias leituras aí Pode ser A pessoa que por si só já é assim Pode ser O que não é A estratégia de sobrevivência No meio onde está inserido Pode ser Pode ser tanta coisa Qualquer estratégia de sobrevivência É válida Ou seja Eu acho que não é Foda-se Ok Qualquer qualquer não Mas dentro daquilo que é legal Ah bro É dentro de Desde que tu Não prejudiques Terceiros Com a tua forma de ser É legal Ok Eu estou a fazer isto Eu sou assim Ou seja Eu não me quero rir Estou no trabalho Não me quero rir Estou como o Pedro Estou de fones da noite Só para não falar com pessoas É uma Certa forma Uma estratégia de sobrevivência Naquele momento Não está a prejudicar ninguém Agora se o Pedro estiver A armar confusão A meter-se com toda a gente A deixar as outras pessoas Deliberadamente desconfortáveis Aí sim Já acho que o limite é isso É deixar pessoas Que estão à tua volta Desconfortáveis Com a tua presença Acho que é só o limite Sim E depois matar Mas acho que o limite É mesmo desconfortável Tenho que pensar um pouco melhor Sobre isso Assim Não sei muito bem Porque isso de deixar as pessoas desconfortáveis É muito Não é nada É subjetivo É super subjetivo Mano Tu sabes perfeitamente Às vezes quando estás a achar Uma alguém desconfortável E continua hoje Está bem Imagina Há homens Que Por exemplo Em muitos sítios Um gay Pelas formas de ser Incomodava pessoas Isso é ok? É o meu argumento Não é esse desconforto Não é esse desconforto Mas é o meu argumento Que não podes dizer Àquelas pessoas Ah vocês estão corretas Na vossa maneira de ser Não estou a falar Desconforto A forma Eu estou a falar Alguém que fale contigo E que a forma como está a falar contigo Está a deixar aquela pessoa desconfortável E não é a maneira de falar É como está a falar O que é que está a dizer Isso aí é que acho que pode ser Pode ser interpretado como o limite Mas isso não era bem o que tu estavas a dizer Desculpa interromper uma conversa Ah se estás com a camisa do Benfica No meio de Estás com a camisa do Benfica no Porto Não estás incomodado de ninguém Se alguém ficar desconfortável Comete arrolhas Foda-se Estava um gajo com a camisola do Benfica No meio do Porto Mas é isso Mas o argumento Estavas a dizer E ia jogar a favor disso Mas se tu Pegares na camisola do Benfica E esfregares na cara de uma pessoa Estás a ver Aí é que a pessoa Já estás a interferir com a pessoa diretamente É isso Mas o tubinho trepa muito É só o que eu tenho a dizer Tu não podes estar Tu não podes falar Tipo Tu não podes Tu sabes Seja Como for Estás a falar com alguém Estás perfeitamente conectado Já a pessoa desconfortável Certo Mas não é isso que eu estou a discutir Isso contigo Nem sempre faz e às vezes Isso não se sobrepõe Repara Se tu Estiveres na rua E vires uma marcha Do KKK E os deixares Pronto Ok Não é legal Depende Depende Se eles naquele momento Dependem Mas imagina Repara Deixas as pessoas desconfortáveis Se eu estiver na rua E vir uma manifestação Estás a ver Por exemplo Morte aos Blacks Estás a ver Isso é crime Sim Sim Pronto A tua função naquele momento É deixar aquelas pessoas desconfortáveis Não é deixá-las confortáveis Mas está bem Estamos a falar de coisas extremas Não, não, não Mas é no extremo É no absurdo Que tu percebes Que regra é que é essa Afinal Eu queria perguntar Relativamente a isto Ao Pedro Visto que és expert Isto é uma mentalidade Tuguinha Ai expert Eu pensava que querias dizer expert Expert o quê? Isso não é uma mentalidade Tuguinha Tipo Aquela Todos nós escrevemos Aquela composição E é o que o Castro chama de ser Como é que disseste? Não é? É mansinho Foi mansinho Essa é broxa Mas o broxa é uma coisa boa É broxa No genérico isso é normal Mas a maneira como isso é aplicado Na cultura portuguesa É Não incomodar ninguém A Camila falava disso Não é? É tipo As coisas vão andando Mais ou menos como estão Nunca O protesto não é grande Mas estamos melhor Que os Estados Unidos O PS governa Mas é um contexto Absolutamente diferente Tens razão Contra a mim Mas é um contexto Absolutamente diferente Só que esta cena Nós somos Mansinhos É um povo mansinho Eu acho que o português Não é Não é Efebrexente Ou seja O português não Por norma Ou seja Eu não vou reivindicar Os meus direitos Ou seja Eu não vou reivindicar Direitos de ninguém Enquanto o direito Não for meu Ou seja O que eu quero dizer É quando me tocar na pele Pronto Mas o que eu quero dizer É quando me tocar na pele E isto Também é um pouco geracional Eu não estou a falar Milenials E atualmente Estas genes imas Estou a falar De que Eu acho muito Que o português em geral Contenta-se sempre com pouco Ah, isso sim Percebes? E em geral também Ou seja Eu tenho muitos amigos E por exemplo Na altura Eu lembro de participar No Geração Arrasca E não sei o que é E eu na altura Lembro-me de que basicamente Estar a pedir A implorar Que fossem comigo Para a rua Para reivindicar Porque os meus amigos Simplesmente Não queriam Ou não lhes apetecia Ou Ah, para que é que eu vou estar? É sempre a mesma coisa É uma merda Eles compreendiam Compreendiam Mas não queriam Compreendiam Mas não queriam Eles tinham uma consciência política Que os orientasse Para entender Que aquelas medidas Eles eram prejudiciais Enquanto classe Eu concordo contigo Mas há um ponto de vista Alternativo Sim, mas também Depois há aquele ponto de vista Que é Para que é que eu vou estar A sair do sofá Ou para que é que eu vou estar A ir para a rua Quando isto nunca vai mudar E vai ser sempre a mesma coisa E esse era o argumento Que eu Era e é o argumento Que eu muitas vezes ouço ainda Não é? Ou seja, não vou lutar Para que é que eu vou para lá Tipo, se Eles vão Fazem e já está Não é? Os outros vão fazer por mim Não é? Mas o Geração Arrasca Foi Foi diferente Foi muito grande Não existe de facto Essa cultura de protesto Massivo em Portugal E ela faz Existe mais protesto em Portugal O que se passa nos Estados Unidos Sobre o que é que se passa em Portugal Claro Sim, o protesto na rede Ah, bro Não é, não, não Protesto Tu quando morreu Ah, o George Floyd Quando morreu George Floyd Foi para o Portugal E quando morreu aquele bacano Aquele ator em Lisboa Com aquele velho de merda Deu dois tiros na cabeça Ou no peito Opa, o que é que houve? Não sei se era ator Era ator Era o Bruno Candé O Candé Ah, ok Estás a ver? E ficámos muito mais Não, não, não Mas isso foi relativamente Perto Ou pelo menos A mediatização disso Sempre que acontece Alguma coisa em Portugal Nós temos a Pronto, aconteceu aqui Acontece uma coisa nos Estados Unidos Que é verdade Sim, mas também Estamos sempre muito Ah, nos Estados Unidos É potência mediática americana Não é isso Mas o que se conseguiram Aquilo não está em Portugal Ou seja Tu agora tens discussões E tens esta semana Uma polémica Eu não concordo Só quando precisamos de falar Temos esta semana Uma polémica Que é uma importação Do sentimento americano A vários níveis Existe algum mérito Naquela verdade Existe muito até No entanto Está tudo destruído Mas nós olhámos Para os Estados Unidos E achámos que os problemas Dos Estados Unidos São os nossos problemas Exatamente E não são Os nossos problemas São outros problemas E nós temos problemas Em Portugal Que os temos Mas que não são Os problemas dos Estados Unidos Por exemplo Um dos problemas em Portugal É achar que não há racismo Sim É essa construção Por exemplo E ou seja Comparar por exemplo Um impacto que teve Um racismo estrutural Sim sim O Black Lives Matter Na altura em que por exemplo Se matou o George Floyd Floyd George Floyd Floyd com o Ou seja E com por exemplo Ou seja São realidades sociais Completamente diferentes Não é? E depois temos por exemplo Aqui E eu tenho por exemplo Pessoas que E eu tenho pessoas Da minha geração Que dizem Ah mas Portugal É um país pacífico Tipo Nós somos os mais pacíficos Da Europa Tipo não há problema nenhum E no entanto Quer dizer Temos um Não assumimos O nosso passado colonial Não há qualquer tipo De diálogo Neste sentido Eu acho que Caminhámos Isto é o meu ponto de vista Acho que se caminha A nível Disso estamos a falar A nível dos descobrimentos Por exemplo Acho que se caminha Para O meio termo O que foi? Por causa do carro Acho que se caminha Para o meio termo Percebes? Eu acho que nós Neste aspecto Nós temos que conseguir Agradar Nós como sociedade Gregos e troianos Para ninguém ficar Para nenhum dos lados Ficar mal Percebes? Eu acho que se caminha Para um Vai demorar ainda algum tempo Mas acho que A discussão já foi inserida E há 20 anos Ninguém discutiu sobre isto Estás a ver? Ou seja A discussão já entrou Já entrou no meio social E agora discute-se Cada vez mais isso Mas entrou tarde Bro Mas entrou E ainda bem que entrou Se nunca entrasse É que não se sabia Ou seja Tarde para nós é 2022 Daqui a 100 anos Vai ser só tudo cedo Eu acho Acho que existe Um problema fundamental Com o facto Que nós usamos expressões Que eu também uso Não estou a dizer Que é entrou tarde Já devia ter entrado mais certo Sim Outras realidades Não, não Muitas vezes já estava lá Simplesmente as pessoas Não param para pensar Mas a ideia é É a entrada a forma certa E às vezes Pronto Há um desenvolvimento Até um assunto Importante De entrada a forma certa Por exemplo Nós ainda não entrámos Na ideia de Estado Social É uma coisa que não entrou Bem na nossa cabeça Nunca experienciámos Nunca fomos Falamos de um Estado Social Que falha toda a prova Minha opinião Não sei se o doutor concorda Eu concordo Eu concordo Pronto E quais que é outra ideias Até que sejam menos palpáveis Que não sejam tão instituídas Como a questão De qualquer questão De desigualdades Raciais Ou pelo que seja Opá Tenha que entrar da forma certa Eu acho que a questão é essa E só o mesmo Aquele Hetero O Castro diz que é discutível Mas pronto Hetero 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 sexual Homem branco Cis heterosexual Europeu E eu juro Eu acho que toda a gente Que diz essa frase Está tipo assim De se suicidar Mas eu estou mesmo Tranquilo Porque imagina Eu falo com consciência Das coisas que digo E eu estou mesmo tranquilo Até poderes falar sem consciência És livre de falar E dizer A barbaridade toda Para que o Pedro Para te corrigir E outras pessoas Para te corrigir Eu estou sempre Claro que sim Eu estou sempre Eu estou sempre Pronto ao diálogo Prédisposto ao diálogo E sei que tenho Uma relativa bagagem Ainda que seja teórica Sim Que me ajuda a interpretar Questões Da mesma maneira Como eu gosto Que pessoas com backgrounds Completamente diferentes Seja ele qual for Seja Seja Um pastor Do Cazaquistão Gosto que ele interprete A minha realidade Acho que isso enriquece Pronto Mas isto Mas não achas que é forma Eu tenho só uma coisa Para 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 que Para que Continuares O teu O teu racismo O que é Eu falo por mim Eu já Eu digo muita merda Vamos ser sinceros Eu digo coisas que Até Não devia dizer ainda Problemáticas Não são problemáticas Mas podem ser problemáticas De outro ângulo E toda a gente Que me corrige Perdem tempo A tentar corrigir Ou a tentar dar O ponto de vista Dessas pessoas O ponto de vista Delas Nunca Nunca falou comigo Numa de me insultar Percebes o que eu estou a dizer Ou seja Foi didático Foi didático Eu tenho essa experiência Comigo Sim Eu por exemplo Eu estou sempre disposto A aprender Porque nós temos Muitas merdas Que estão tipo Que por osmos A gente aprende E a gente nem sabe Seja por exemplo Homofobia Seja machismo Seja racismo E eu acho que O estar disposto A ouvir O estar disposto A dialogar E a desconstruir Tipo o que tens aí Não é? Eu acho que isso já é um passo Importante na tua formação Agora Eu não posso esperar Que tu sejas ao mesmo nível Que eu Noutras questões Porque tu sabes Mais do que eu Em algumas coisas Que eu não sei mais Que tu noutras Mas eu não achas Que é tipo Quase uma benção Eu não gosto muito Desta palavra Tu teres Em toda a tua vida Neste caso De vida mediática Vamos por muitas aspas No mediatismo Estás a ver Mas nesta vida Tipo De meios sociais Sempre que eu disse Alguma coisa estúpida Tipo as pessoas Não Não atacarem Mas tentarem Olha Estás a dizer isto Mas vê isto Vê isto Vê isto Estás a ver Por exemplo Já aconteceu aqui Já aconteceu na minha página De Instagram Já aconteceu aqui No podcast Por exemplo Lembras-te do episódio Do maldito Que as pessoas Nunca ninguém Tipo não foi um insulto Não foi tipo Ah Estás a ver Estás a dizer esta merda Porque és um gajo privilegiado Essas merdas Não Toda a gente Nas coisas que eu faço Até aqui no podcast E na minha vida em geral Tentam sempre Tipo falam comigo A tentar educar-me E nunca tentar Tipo dar-me um chute Na cabeça Percebes Porque eu acho Que se dessem isso Eu ia ser pior Mas há uma vez Alguém te tentou educar E tu reflete isto E rejeitaste Isto também é válido Não é só porque Alguém chega E te quer educar Eu posso Imagina Eu digo aqui Alguma coisa Que o Pedro Não concorda O Pedro pode me dizer Eu não concordo Por causa disto E tu podes ainda assim Ter um diferendo Da opinião do Pedro Mesmo que ele fale De um ponto de vista Em que é especialista Imagina O Pedro dá uma opinião Sobre poesia Neste caso Não tem a ver Com a experiência De vida pessoal Ou o que é que seja Mas dá um ponto de vista Sobre poesia A obrigação dele É explicar-te aquilo Da melhor maneira Obrigação Entre aspas E tu Podes Interpretar E manter uma posição Eu não concordo Tu não tens o ónus De compreender Ele não tem o ónus De te fazer compreender Tu tens o ónus De ouvir Ele tem o ónus De explicar Cada um da melhor maneira possível Eu não sei Se calhar eu tenho Um bocado complexo De professor E gosto sempre de Eu não sei Eu já tive pessoas Eu não sou pessoa De chamar a atenção Em frente aos outros Do género Fazer tipo escândalo E assim Tipo Quando alguém diz Alguma coisa mal Ou errada Tipo Eu digo Olha Tu disseste isto Eu só gostava de dizer Tipo Que se calhar Não é o melhor E eu isto Ou seja Eu explico Não é? Como já fizeram comigo E eu percebi Percebes Porque às vezes Há coisas Que a gente às vezes tem Mas eu não estou a falar De opiniões de poesia Estou a falar Por exemplo De Por exemplo Se tivesse alguém Neste momento A dizer Alguém que fosse racista Percebes Eu não ia dizer Que tem direito A sua opinião Eu não acho Que racismo é uma opinião Não é? Mas repara Naquilo que o caso Estás a perceber Se o teu discurso É didático Mas eu também Nunca sei Se eu disse Não, não, não Eu nunca fui racista Deixa ele falar De local Falabel Não, não, não Mas aqui a discussão É se o discurso É didático Se eu tento Estiver a educar Eu tento Sempre que seja didático Não, mas imagina Se o discurso É antagónico Eu acho que também O efeito Não é positivo Eu entendo Eu entendo que ele é necessário Tenho dificuldade A destrinçar Acho que o discurso Antagónico Hoje em dia Vou dar-te um exemplo Agora Ó pá Houve uma polêmica Qualquer Twitteradas Por causa Qualquer coisa trans Da definição de trans Ó pá Já não sei Ok E houve uma pessoa Muito preeminente Tanto quanto sei Pelo menos no Twitter é O Diogo Faridioto? Não O Quer dizer Não é o Que eu acho que é Que é uma pessoa não binária Joe Não sei Tu sabes quem é Não sabes? Pronto Não importa Essa pessoa que já havia A tweetar várias vezes Sobre assuntos trans Não binários Etc Respondeu a uma publicação Discordando E utilizou expressões como Cientificamente incorreto Porque a pessoa advogava que Que ser homem não merece Estava definido biologicamente Pelos cromossomas Além da linha do costume E ele Ou essa pessoa Não quer Eu digo ele Porque é aquilo que eu identifico Como a identidade Mas não faço ideia Diz Isto está errado Cientificamente errado Isto não vale Nada Quando tu usas uma frase Como cientificamente errado Ou quando Tu vais contestar aquilo Num fórum público Que é o Twitter Eu espero Uma elevação Eu espero que tu esclareças Porque é que aquilo está errado Como houve outros utilizadores Do Twitter que fizeram A pessoa pode ser uma coisa Francisco Sim E eu vou dizer Já era para dizer Se está há muito tempo Está aqui o Pedro Também é tua amiga Há muitos anos Tu não podes Tu não podes dirigir Estou ao Twitter A dizer este fórum Aquilo é o lodo Aquilo ali Não A pessoa com mais problemas mentais É a pessoa que está Cabe-te ter mais likes Estás a ver Eu não tenho obrigação Absolutamente nenhuma Não é? Não, não, não Não tenho obrigação Mas por exemplo Eu vou te dar um exemplo Eu ontem Apareceu-me um artigo No Observador Que cajinho Está bem, ok Espera, espera Mas o Observador De um dos gatos fodurentos Que é o José de Aquintela O gajo das pandarias Esta semana Foi tipo O gato foduro E ele disse Que E ele Para além de ser Ter Por exemplo Eu não acho que ali haja lugar É indefensável O que ele está a dizer Ou seja Aquilo é transfobia Ponto final E comparar uma pessoa trans Entre leite e leite de soja É só ridículo E você acha que é que é isso? Eu vou te dizer Posso dizer que é que eu acho Porque é que essas pessoas Ainda têm esse espaço Porque é o Observador Observador Sim Pronto, eu vou te dizer O que é que é que ele é A minha opinião É uma tentativa de Pegarem o humor Justificar uma opinião Com o humor Percebes? E tu para fazeres isso Tens de ser muito bom Em duas coisas Primeiro Explicas a tua opinião E depois utilizares o humor Como recurso estilístico Digamos assim Para fazer a tua opinião E é isso que Eu acho que os gatos fodurentos Têm que perceber Que são last season São 2008 Já passaram à história Mesmo o Ricardo Mesmo o Ricardo Já não tem que passar a chorra Para o Ricardo Araújo Pereira Sinto muito Mas assim Temos que a dos ideais dele Não, não Não tenho pachorra É um humor Que é tipo do género Sim, claro Mas é o melhorzinho É por isso que os quatro deles Só um em que ainda trabalha Como humorista Mas esta semana Tentaram cancelar o Ricardo Eu sei que sim Mas não Mas vamos ver uma coisa Eu não sei se tentaram cancelar Por isto Mas eu estive a ler No Twitter Que uma vez mais Deu-se um espaço Ao Ricardo Araújo Pereira Para debater Um tema Onde tens tantas pessoas Foi a ser LGBT Que o podem fazer Quando ele vem dar opiniões Ou seja Sim, ele pode perfeitamente Ter direito à sua opinião E eu pessoalmente Se tivesse um espaço Assim de opinião Ou para dar opinião Eu convidaria alguém Que estivesse Eles não colocam Um espaço ali Para falar disso Eles dão um espaço À pessoa Ao Ricardo Araújo Pereira À Clara Ferreira Alves À Miguel Sousa Tavares Bá, 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 bá O que vale ali É a pessoa E a pessoa Pelas ideias Pelo following Pela maneira como escreve Não foi Tanto quanto sei Uma coluna Dedicada a este tema E agora vamos pôr O Ricardo Araújo Pereira Não foi assim Eu vou-vos dizer isto aqui A semana passada Cê uma música da irmã Escrita Eita Estás mesmo no lodo Mas que saciado Não é Porque é Mas é só para dizer isto Só para fazer ver isto ao Pedro Que é Uma pessoa branca Uma pessoa branca Que é a Carolina dos Landes Escreveu uma música Que se chama Filha da Tuga E na música tem lá uma parte Que diz Eu para os pretos sou branco E para os brancos sou preto Foi escrita pela Carolina dos Landes Interpretada pela Irma Pela irmã Irma? Irma? Sim Pronto Esse tipo de polémica Estás a ver É isso que se traz Ou seja Tu tens Pautos de tentar E o que o Chico quer fazer O que o Francisco quer fazer Que é Abra os olhos Estou a ouvir Que é elevar O discurso É elevar o discurso E é elevar A discussão social Isso nunca vai acontecer Por causa de coisas assim Por causa das tranças De uma pessoa E por causa O que é que estás a dizer Meter pessoas a falar de coisas Ou seja A opinião do Ricardo Que a opinião do Ricardo Está lá a fazer a coisinha No jornal dele De repente Abra asas Para uma semana De discussão Sobre aquilo que o Ricardo Quer dizer Eu acho que Enquanto as coisas Continuarem assim Toda a gente A perder tempo E neurônios A discutir Porquê que a pessoa Fez isto Porquê que a pessoa Fez aquilo Quando Eu sempre ouvi dizer Tipo a minha mãe Sempre me disse Quando o teu tio está bêbado Não falas para o teu tio Minha mãe sempre me disse Isso foi uma discussão Que quando o meu tio está a bêbado Não vou falar para o meu tio Mas não sei lá As pessoas Todas as pessoas Todas as pessoas Se tu todos os dias Escreves uma opinião Escreves alguma Imagina Tu és colunista Todos os dias escreves uma coisa A probabilidade de tu haver um dia Que tu vais dizer merda É muito alta Estás a ver Mano imagina Agora vamos perder todos os tempos O que é que o Pedro está a dizer Aqui neste dia Porquê que o Pedro disse isto Não é o Pedro só O Pedro não é perfeito Mas tem muitas merdas Não, mas a palavra escrita É completamente diferente A posição em que essas pessoas Estão na sociedade É completamente distinta É um humorista O meio é completamente Pois é Um humorista ali A escrever Ele está a escrever a série E nós aqui Já criticámos Ele é pago para escrever Muito possivelmente Também O que é? Bem pago Achas que ele paga Ele é pago para escrever E ele vai escrever aquela merda Com tanta opinião Que pode dar Repara Mas tu não achas que O texto dele pode ser interpretado Por várias Eu li e não percebi Um cara que ele disse Atenção Porque ele está a tentar A dar a volta Um texto que não conhece É uma tentativa fracassada De humor Sinceramente Eu acho que não é mesmo Eu acho que ele está A falar a sério Obviamente tenta meter o humor E com o humor Tenta a subjugação Do significado E tenta moldá-lo Sexo, género Faz ali um passeiozinho Mas É ótimo Quando o humorista Percebe De onde parte Mas qual é a opinião Dele final então No texto A opinião Dele final A minha opinião Sobre o texto dele Eu não vou dizer a dele Porque a minha opinião É que ele não percebe Ele não percebe Onde é que estão As questões Não só académicas Como políticas Relativamente Ao sexo e ao género E mais Eu tenho uma visão Como a generalidade A visão da realidade Ela na verdade Ela não muda A realidade pode mudar E tu usas as ferramentas Que aprendeste antes Por isso Ele sim Eu aprendi Ainda é Grande parte Da biologia normativa Uma pessoa trans É isto Uma mulher é isto Uma mulher é isto Um homem é isto E está determinada Em termos sexuais Pois ele pode ter dificuldade Ou não Isso eu não sei Em fazer a distinção Entre o biológico e o social Que é uma coisa Que nós devemos ultrapassar Na minha opinião Eu estou agora Em grande grande Desculpem-me Se isto for Não, estou-te a ouvir É das poucas vezes Que eu estou-te a ouvir Com atenção Nós poderemos ultrapassar Eu acho que Iremos ultrapassar Pelo progresso científico Em várias dimensões Estas categorias fixas Do que é biológico Do que é social Nurture versus nature Porque Andam em conjunto Nós somos animais sociais E podemos transformar Passar pela evolução Hã? Estou a falar para o Pedro Estou a falar bem Podemos passar Obrigado Podemos passar pela evolução De mecanismos diferentes Hoje em dia Que temos uma sociedade Industrializada Pá, mas também Já sabemos Que existem expressões Dos nossos géneros diferentes Consoante aquele Que é a nossa socialização E que umas se influenciam Às outras Pronto Vamos deixar essa porta aberta Isto voltando para o Ricardo Aos Pereira Ele pensa nisto Portanto Acho que Cabe-nos Trazer um discurso público Didático Como aquilo que estamos A falar há bocado O didático pode ser Muito paternalista Mas pode ser Uma intenção genuína Ou só Socrático Colocar perguntas Para tentar desconstruir E às vezes Quando estás a colocar Perguntas Para tentar desconstruir Estás a descobrir Um universo novo E as tuas perguntas Mudam E a maneira como as colocas E ganhas sensibilidade Não acho que estamos No início Sim Eu acho Eu estava Neste campo Das palavras E o que é que as palavras Significam Porque antigamente Acho que não se estava Tanto importante As palavras As coisas As coisas eram o que eram E hoje em dia Estamos a dar cada vez Mais importância Às palavras E é como tu disseste Já há algum tempo Aqui que é As palavras Significam uma coisa E quanto Ou seja Como é que ele foi Que ele disse Que as palavras Tu disseste Há uns tempos atrás Que eu gostei Mas agora acho que é assim Tu disseste Tipo As palavras Significam uma coisa E tu dizes A palavra certa A interpretação das palavras Moldou o conhecimento Da sociedade Foi isso Uma maneira de ser conhecida Ok E como nós estamos Agora no início Vamos pôr assim no início Já há alguns anos para cá Mas Há pessoas Que as mudanças Tenham sido rápidas Hoje em dia Cada vez há mais Tempo Para se falar Destes assuntos Estás a ver E há pessoas Que simplesmente Não têm capacidade De compreensão E porque a mudança Eu vou ser muito clichê Mas a mudança Pode assustar Até de certa forma Porque tu vês E isto aqui Eu censuro Eu censuro políticos Censuro Pessoas que têm muitos followers No Instagram E no Twitter E em redes sociais E que moldam Os pensamentos Das pessoas Uma das merdas Que acho que foi Aquele gajo Aquele gajo Americano O Ben Shapiro Sim Que meteu Que eu acho Que meteu Tipo uma imagem De um pai A ler um livro Qualquer Tipo com um escudo Com um arco-íris A bater no escudo Tipo a família moderna Tradicional Desculpa E isso é que eu acho Errado Mas o Ben Shapiro Tem um posicionamento Ideológico Muito claro Por exemplo O do José Diego Quintela Não é tão claro Como Porque eu não tenho Um discurso público Tão abrangente Mas não é O do Ricardo Araújo Pereira É bastante claro E o Ricardo Araújo Pereira É uma pessoa Que teoricamente Seria aliada Durante muito tempo foi Entende? Dez causas identitárias Sejam elas quais fossem Portanto Eu tenho Vamos chamar-lhe assim Um track record E portanto Penso que neste caso em particular Em quase todos em geral Mas neste caso em particular Acho que a abordagem Devia ser diferente Menos tribalista Menos antagonista O problema Aqui contextual É que surgiram Muitas crónicas de repente Pois foi Que eu todos os dias Seia um gato Sim Exatamente Epá É assim E a falação Exatamente do mesmo ponto de vista E o José Diego Quintela Ou o Tiago Góes E o outro Que acho que era Miguel Não me recordo o nome São certamente Muito bons Em várias coisas Daquilo que existe Ser humorista Mas não são Opinion makers Eu acho que quase Ninguém respeita A opinião deles Mas ali É amplificada E como faz Uma confirmação Daquilo Está tudo bem E eles podiam sentar-se aqui E provar-me De maneira completamente errada Podem ver E traga um bolo Da padaria portuguesa Eu percebo E depois o que é que tu achas Ao Pedro sobre isto Exato O Pedro está aqui É muito falado Sobre o Ricardo Arouspera Não, não Sobre isto que o Chica Acabou dizer São essas dinâmicas de grupo E entendimentos distintos Eu Se calhar estou um bocado Americanizado nisto Mas eu acho que se deve dar O espaço Aqui em Direito Aqui em Direito E eu Sei lá Há coisas aqui Por exemplo Há coisas em Portugal Que já me irritam Como há coisas nos Estados Unidos Que me irritam Há coisas que eu aqui gosto muito Há coisas que eu lá gosto muito Mas Eu acho que aqui Não sei Eu não quero dizer Não sei Eu acho que Ao bocado O que é que eu disse? Foi que começamos tarde Ou entrou já tarde Essa discussão Quer dizer Pode até ter começado Mais tarde Mas eu acho que ainda Se debate muito Coisas que são Que são óbvias Percebe? Ainda estamos a debater Coisas que são Bastante óbvias E que não tem que ver Com a educação da pessoa Mas são coisas Por exemplo Quer dizer Como é que eu ainda tenho Por exemplo Como é que eu ainda tenho Por exemplo Um tio racista Por exemplo Certo Percebes? Tudo bem Falei com ele Porque esse passado está próximo Mas o passado racista Colonial está muito próximo Concordo contigo Percebes? Mas a maneira como abordas O teu tio racista Em 2022 Eu acho que pode ser diferente É isso que eu estou a dizer Claro que não vou chegar À beira dele Esta é cancelled Não é? Mas vou chegar À beira dele E vou Ou seja A mãe E vou didaticamente Falar com ele Não é? E tentar explicar Porque o que é que ele disse É Ou já pensaste que é só Por exemplo Eu tenho isso Por exemplo Eu tenho tios meus E tias minhas E vizinhos E pessoas que eu conheço Que têm opiniões Que eu discordo totalmente Estás a ver? E simplesmente Eu nem tenho sequer Energia Nem vontade Nem paciência E nem quero Nem quero Estou-me a cagar Para a opinião deles Estás a ver? E nem vou perder tempo Porque isso é bonito Atenção Eu prezo Eu acho que deves perder Sim Também não vou ser hipócrita Aqui dizer Todas as vezes Não estás sempre a perder tempo Mas eu acho que deves Perder um tempo considerado É porque Tente sempre haver discussão Percebes? Eu sou uma pessoa Eu agora se puder evitar discussões Não estou para discutir Acho que Acho que há pessoas Já com uma certa idade Que vão morrer Mais cedo ou mais tarde Não tenho que estar a perder tempo Com isso Eu penso assim mesmo Acho que há uma geração Esta geração vai morrer A nossa geração vai morrer A geração dos nossos filhos Vai morrer É preparar É preparar As gerações futuras Para É preparar As gerações futuras Para esta ideia coletiva De bem estar De toda a gente Que nós criamos Estás a ver? Sim A geração da minha avó Pronto O meu avó era racista Para caralho A minha avó também É um bocado Acho eu É bastante até Mano Eu não vou perder A minha avó Foi a educação que tive Eu não vou perder Até porque a minha avó Mas e os teus netos Vão achar-te racista Para caralho Os meus racistas Não me vão porque Eu não sou racista Mas vão achar uma pessoa Se calhar até Bastante conservadora Se calhar eu vou-te achar Bro O que é que achas? Pedro Eu vou morrer sozinho No meu tenente Mas eu não estou a ler Queres que repita aquela ladinha Eu vou ter a ladinha De ter um campo grande Ou no campo Tu achas? Eu vou repetir a ladinha De há pouco Que tu apreciaste Que era head of department Em Berkeley Ah sim Imagina Nesse cenário Em que Em que Tu educavas crianças Achas que Os teus filhos Poderão achar Racista Por exemplo À base daquilo Que é a cultura americana Neste momento E como as coisas vão ser Para mudar Percebes Exatamente É possível Ou seja É possível Que o teu conhecimento Passado bastantes anos Esteja desatualizado Não é? Mas eu Não sei Eu tenho sempre Essa predisposição Em querer Saber mais Porquê que é assim Porquê que não é Não é daquela maneira Não sei Se calhar Mas eu estaria disposto A esse diálogo Se isso acontecesse Mas o O querer saber mais Em que fontes Ou seja Se tem alguém Por exemplo Imagina Daqui a 40 anos Que me diz assim Olha o que tu disseste Foi mesmo tipo Fucked up Não sei o que E eu fico assim No género Ok Explica-me então Porquê Certo E eu estaria disposto A ouvir essa crítica A pessoa de 40 anos Pedro Ias ter 80 anos Estava a estar a mais A quebrar Para dizer A estar a chegar No teu campo Não tem 40 Não ia ter 72 72 72 Mas olha Mas estaria aberto Eu gosto de imaginar Também se não estiver aberto Não sei Mas eu na verdade Eu tenho muita esperança Na nossa geração E muito Na geração da minha irmã Por exemplo A Gen Z A Gen Z Sim Eu acho que Acho que estão a mudar muito E pelos meus alunos Que são quase todos Gen Z E cada geração Nós cada vez Estamos em comparação Com as anteriores Há sempre uma melhoria Pode ser pouca Mas há sempre uma melhoria Há um upgrade Há um upgrade Há uma progressão É isso Há uma progressão Eu quero ser Tem a minha pergunta Eu considero-me uma pessoa Muito progressista Em ideias Tipo Eu considero-me uma pessoa progressista E eu espero bem Chegar aos 90 anos Um gajo super conservador É a minha ideia Quero chegar velho Ser velho conservador É sinal que as coisas Estão melhores Até hoje chega Não é Não, não, não Conservador Conservador no sentido O CDS As coisas que ele pensa Hoje em dia Naquela altura Não, ok, ok O CDS O PCP é na crónica Voltar eu e o Chico É uma batelera Pois não Não, percebes que eu estou a dizer Tipo Eu quero Se queres ficar velho E os meus nantes Olharem para mim Se tiver nantes Acharem que eu sou um avô conservador Percebes Porque eu não percebo Eu não quero perceber Porque é sinal Que as coisas estão a evoluir Estás a ver E que não estão estagnadas Não é ideia É uma visão bonita De quando estiveres velho É, mas sim Porque eu tenho a certeza Também é assim É uma coisa Por exemplo Eu pulo os meus alunos Lá Com um background Diferente daqui Eu não sei aqui Mas é a experiência Que eu tenho lá Alunos que já nasceram Em 2002 Em 2003 E eu lembro-me que Tipo Em outubro Estava a perguntar A idade dos meus alunos E um diz-me Que tem 18 anos E eu fiquei assim Quem nasceu? Tinha lá Nasci em 2013 E eu fiquei assim Meu Deus Acabei de me sentir Tipo um Tipo um dinossauro Completamente Claro Imagina quando eu chegar E eles saírem Nasci em 2010 E não sei o que Mas Há coisas Nesta nova geração Que já não são admissíveis E acho isso Mas isso também Percebes? E eu admiro isso Mas também admiro Que há um diálogo neles Para te explicar Porquê que não é admissível Estás a perceber? E eu mesmo Sendo uma Elen Mas tu não és obrigado A concordar Eu sei que não Mas posso ouvir Claro Não deves ouvir Posso ouvir E devo E o que acontece foi Deves ouvir E o que acontece é que Eu mesmo aprendi com eles E eles aprenderam comigo Eu acho que Que isso também é Ou seja A ver uma relação A common ground Mas Claro Mas imagina Eu acho que estes conflitos Podem ser resoluvens Se a perspectiva for Essa de aprendizagem mútua Ou andar à porrada Com os alunos dele Quem ganha Não, não, não Mas o que é que acontece Historicamente O que é que acontece Historicamente Seja de que maneira for E de alguma maneira É possível que o Pedro Que nós exerçamos isso Tu impões A tua realidade Às gerações mais novas Do que tu Impões a mesma estrutura De trabalho As mesmas normas sociais Etc E eu acho que O grande O momento de quebra Da sociedade Será aquele Em que Uma geração Não impuser E souber Integrar A geração seguinte As visões Da geração seguinte Na sua É perceptível O que eu quero dizer Por exemplo Nós temos sempre conflito O punk Era conflito geracional O rap Era conflito geracional As questões agora Da desigualdade São conflitos Geracionais Em grande parte E acho que A nossa responsabilidade Vamos pôr assim Enquanto geração Procurarmos Perceber Respeitar E integrar Para satisfazer O futuro Daquelas gerações Tem uma expectativa Uma perspectiva Completamente diferente A nossa Que tem um clima social Completamente diferente Uma tecnologia Completamente diferente Isso é que Claro que sim bro Sim mas repara Nenhuma geração fez E nós não estamos Necessariamente a fazer Imagina Nenhuma geração fez Como assim? Todas as gerações Impuseram a tradição Todas as gerações Impuseram as instituições Quer ver Como assim? Ok A geração No sentido social sim Mas em casa Porque é que tu conheces O malhão Porque é que a festa Da tua terra É o São João Estou a perceber Porque é que a ponte Em Lisboa Se chama 25 de Abril Entendes? Antes era-se a razão Exatamente Tinha outro nome E a geração disse Este nome é importante O suficiente Para ser alterado Isto que é Sim mas por exemplo A nível cultural Tu há 20 anos atrás Dando exemplo das touradas Por exemplo Tu há 20 anos atrás Ninguém Se calhar havia Meia dúzia de gatos pingados A questionar as touradas E hoje em dia Ou seja Mesmo dentro da própria De uma própria Questão geracional Tu já tens pessoas Da idade da minha mãe A olharem para as touradas A perceberem A terem outro lado Das touradas E perceberem Isto de facto Não faz sentido Percebes? Mas isso foi Porque a geração Que veio a seguir A minha mãe Educou os velhos Claro A perceberem Isto não faz sentido Sabes onde é que está O nosso conflito geracional? Nós tivemos aqui O João Não Sabes quem é? O João Não? Não É um jovem Nascido em 2000 Em 99 O João É nascido em 99 E o João Não disse aqui Plena e claramente Numa discussão Sobre tópicos análogos A estes Mas nós já concluímos Para há dois anos Que a cancel culture acabou Quando aquilo que o Castro Estava exatamente a dizer É que existe E depois podemos entrar Na definição Do que é a cultura Eu disse que existe Existe Mas já deixa de existir Mas há uma perspectiva Absolutamente distinta De vida E é normalíssimo Quanto mais as coisas mudam E cada vez mudam mais rápido Mais distinções vai haver E nós não estamos Necessariamente integrados Não somos paladinos nenhum Eu sei Mas já tu Eu vou te dizer uma coisa Dizem que Sempre me disseram assim É melhor Tu experimentas chegar A ver a tua Isto é tipo É quase uma cena de filme Mas experimentas chegar A ver a tua avó E falar com ele E fazer-lhe perguntas Como é que eram Os tempos dele Sim De adolescente Eu tinha uma relação Não era assim Para ele e como avó Mas tinha E ele chegou-me a contar Mérdia desde a adolescência Não sei se tinhas uma relação Assim com tua avó Eu sei que o Chico Tinha Com tua avó Materno Mano Eu sempre que ouvi O meu avó Falar dos tempos dele Que é ganho da merda Prime Que é ganho da merda Era um horrível isto Estás a ver Ou seja É isto que eu quero Que olhem para o meu tempo E digam Que tempo de merda Estás a ver Eu não quero que olhem para o meu tempo E digam Não Ali é que estava bem Não Quero que este tempo Seja uma merda Mas isso também já é Assim vamos ver Eu acho que a pessoa também Quando já está Por exemplo O meu avó Tem 87 anos Existe já uma romantização Percebe? Do antigo? Sim Uma romantização do antigo Em que já não importa O que eles passaram A minha avó dizia-me Que ia para A fila do pão Às 4 da manhã Em plena ditadura Andava pelo pinheiro manso Sobe e ar Não sei o quê E ela pronto Ela contava isso E disse Ah, eu sei que eram bons tempos Quer dizer Eu olhava para aquilo E dizia assim Quer dizer Esses não são bons tempos Não é? E se falasse mal de Salazar A minha avó Ficava assim um bocado Desconfortável e tal Mas Eu acho que aí Já era um pouco A romantização E já não há Assim Mas na minha cabeça Até posso estar a romantizar agora O 2022 Mas tu queres que Quando contas aos teus netos Os meus netos Pensem assim Que tempo de merda Estão muito melhor agora E querem que os meus Trinetos Bisnetos Olhem para os meus filhos E pensem Que tempo de merda Estás a ver? É isso que é Sinal que as coisas Estão a progredir E estão a ir para um melhor caminho Obviamente temos Menos aquecimento global É isso que eu ia dizer Menos Pronto Temos obviamente Outras questões Que têm que ser tratadas Mas imagina Pensar nisto Num ponto de vista Das gerações Que tu podes prever Netos Filhos netos Bisnetos Trinetos Etc É um bocado redutor Porque houve muitas gerações Que passaram E porque até as gerações Mais curtas Ou seja Nós os três Cedemos A esperança média de vida Em grande parte Deixa a malta passar Nós os três Cedemos A esperança média de vida Em grande parte Da história da humanidade Né? Tipo É erróneo pensarmos Ah Os meus netos Bisnetos Não se processa necessariamente assim Houve muitas gerações A pensar Os meus pais É que estavam ao meio Não estavam todos A morrer de peste negra E nem sabiam Que era Sim Ok Estávamos Ok Pronto Está bem Mas tem como uma pessoa Que morre aos 25 E outro que morre aos 25 Nem há uma geração Não existe um percurso histórico Linear De bem-estar generalizado Existe uma tendência geral Por exemplo Ouço a minha mãe a dizer Ah Hoje em dia É só casos Por exemplo Olha Eu lembro-me bem da minha mãe Quando foi Jorge Soleil Ah isto está cada vez pior Caso às vezes tenha Prima não Está cada vez melhor Porque aconteceu isto E toda a gente se está a manifestar Antigamente Não isto acontecia E ninguém queria saber Ok Isto tem a ver com questões mediáticas Leva isto ao absurdo Pensa na Os celtas Que estavam em Portugal Antes da chegada dos Mouros Os celtas sabiam lá Que havia um gajo Que tinha morto outro Nos Estados Unidos Naquilo que hoje em dia Estou a falar Naquele território Vou fazer uma mínima ideia Aquela era uma realidade Completamente dispar E deem aspas Se tu avançares Milhares de anos Para a frente Pronto Nós hoje em dia É que temos essa consciência Temos a coisa da globalização Porque estamos todos A um clique um do outro Mas o que eu estou a dizer Mas a globalização Era a tua aldeia Sim mas retira isso Eu acho que hoje em dia Os casos Tipo Existe mais imediatismo Nos casos Porque as pessoas Também estão Mais conscientes Do que é que é o certo E o errado E agora E porque há informação Há informação Ponto A informação circula Em minutos Exatamente Mas nós Em segundos Em segundos Estamos Estamos A falar um com o outro Nós evoluímos Como seres biológicos E sociais Para lidar Com essa quantidade E diversidade De informação Eu acho que não ainda Há muita gente Que diz que não E a questão é Nós não estamos A evoluir Dessa maneira Não há seleção natural Na humanidade Hoje Ok É isso Exatamente É isso que eu estou A dizer Os fatores Contextuais Evoluíram Muito rápido Nós temos Uma consciência Daquilo que estamos A passar Se calhar isto Se calhar Não é a minha opinião Eu acho Desculpa Se calhar Isto é Uma Um excesso De informação Para aquilo Para o qual Nós estamos Preparados a lidar E se calhar A responsabilidade Dos nossos trinetos Vai ser cortar E dizer Não O ser humano Precisa de menos Que é tudo O que nós Hoje começamos a fazer Com mindfulness Por exemplo Com a rejeição Por exemplo Da ética De trabalho Protestante Que criou O capitalismo E dizermos Não Nós podemos Descansar Um bocadinho Mas isto não deixa Ser uma evolução A mulher e o homem Devem trabalhar Quem me dera ter Mindfulness no Lidl Nunca tive Fazer um break Para fazer um La siesta La siesta Um yoga Goat yoga Que agora há goat yoga Mas já mais trabalhar Em São Lucas Do Guadiana Com as cabrinhas A saltar-te Já E a borrar Eu vi isso Com o cabinete Explica É tipo fazer yoga Com cabras bebés Exatamente Com cabras bebés E eles saltam Para as costas É tipo relaxar É uma cena fofa Estrealmente fofa Que é uma cabra bebé Eu possivelmente roubava Eu já sei a minha mãe Queria comprar uma cabra E chamá-la Ágata Mas em honra Ágata No pun intended Acho que Ágata Eu não conheço Ágata Ágata Ou um bode Chamado Simão Um bode Chamado Simão Ágata E o Simão Tipo Era a Mali E o Eusébio Não era? Acho que é engraçado Porque nós hoje Acho que este foi Dos poucos Acho que foi o único podcast Como convidados Que Não foi convidado O centro No sentido em que Falámos Falámos do Pedro Para aí 30 minutos Não falámos Bastante Porque o Francisco Gostá que é exibir Os seus dados Da sua licenciatura Em sociologia E o Pedro aqui Só falar Com os poetas mortos Nós aqui queremos falar Do Oh Captain My Captain Eu deixo-vos então Agora Não Diz-me só uma coisa Pedro Agora vamos falar Sobre a poesia Outra vez Sim outra vez Porque ela não tem uma Olha eu nunca Conheci nenhum Que escrevesse poesia Não mentira Eu conheci um gajo Que escreve Que escreve Textos em guardanapos No Instagram Oh wow Groundbreaking Vamos Diz-me Diz-me como é que tua Ou seja O teu primeiro Relacionamento com a poesia Como é que aconteceu Estavas numa aula qualquer De português A professora manda Fazer uma composição Poderes fazer versos E tu Ai versos Não me lembro Eu acho que o que aconteceu Foi eu lembro-me Que o primeiro poema Que eu me lembro de ter lido Foi o de Eugénia de Andrade Isto era um poema Que era o poema à mãe E eu li esse poema E disse assim Uau Isto é incrível E a minha professora E a minha professora Depois explicar o poema E o que é que significava Cada coisa Deu-me Acho que foi isso Que me deu um pouco Aquela chama de Hum Quero saber mais O que é isto da poesia E não sei o que Porque os poemas Que eu tinha lido Eram tudo poemas Sei lá Eu lembro-me de ler Como era Uma Rosa Araújo Clotilde Rosa Araújo Cesário Verde Não, Cesário Verde é fixe Eu olho Cesário Verde Mas Mas acho que esse foi O primeiro contacto Que eu tive Que eu me lembro Assim foi esse poema E foi aí que eu disse Quero explorar isso E depois claro Nos meus 14 anos Fazia aqueles poemas Assim bem sofridos Assim Percebes Quero cortar os repulsos Este mundo é demasiado Para mim Com palavra muito cara Assim aquela coisa Assim António Nobre Bem António Nobre Era Só faltava a lufada de sangue Quem em Portugal Qual é que é o teu Tipo poeta favorito Eu tenho vários Mas gosto do Gosto de Cesarini Do Mário Cesarini Gosto de alguma poesia Do Herberto Helder E eu quando digo isto É um escândalo Toda a gente fica Meu Deus Como é que tu não podes Gostar do Herberto Helder Alguma foi que disse E disse Alguma poesia Tens que gostar toda É de obrigado Mas na academia Tens que gostar toda E mais Sei lá Gosto de Adélio Lopes Gosto de Ana Atherley Gosto de tudo um pouco César Figueiredo César Figueiredo Também Na poesia visual Não Gosto de tudo um pouco Na verdade Gosto de Alberto Pimenta Gosto muito Eu adoro Alberto Adoro Alberto Pimenta Eu vou dizer uma César Miguel Silva Eu vou dizer uma cena Deixo que vai ser um bocado Ridiculista Eu fui à Feira do Livro Pai há dois anos atrás Dois ou três anos Não sei Já tinha sido pandemia E foi tipo no pós-pandemia E Pai estava lá E peguei num livro E tirei muitas Até fiz-me Algumas ilustrações Inspiradas Neste livro De um gajo De um gajo chamado Mário Sá Carneiro Que é poeta Não é? É poeta E aí eu peguei Entre um baita E o Mário Sá Carneiro Um dos grandes nomes Deixar claro Não um baita Mas inspirei-me E foi E tinha até três fotos Para não pagar Aquelas três euros do livro Mas tipo Peguei Peguei Estava a apanhar Estava lá Ali o gajo Peguei no livro E comecei tipo assim A folhear E duas ou três páginas Eu gostei E tirei tipo assim Assim de estrante Fotos Aliás Mário Sá Carneiro Tem três versos Que eu adoro Que é Perdi-me dentro de mim Porque era labirinto E hoje Quando sinto saudades São saudades de mim Uma coisa assim É um dos melhores poemas Não sei Os melhores versos Mas por acaso É engraçado Porque é um nome Que fica Estava-me sempre na retina Assim eu vou-te ser sincero Eu não tenho Praticamente conhecimento De nulo de poesia Mas é daquelas mais Ficou na cabeça Que eu lembro Foi um livro Que estava lá No meio de tantos livros Eu peguei naquele Assim de repente Só para passar um bocado de tempo E do pouco que li Tipo Tiraste fotos Não, não é isso Não é tirei fotos Mas tipo Eu tirei fotos só de dois Que eu gostei muito E ficou-me na retina Para depois A trabalhar sobre isso Fazer algum desenho sobre isso Mas do pouco que li Tipo Há cinco minutos ali Também é rápido se ler Foi Acho que foi tipo Bué sorte Estás a ver Quando pegas uma coisa E de repente gostas Porque eu podia pegar No outro que estava ao lado Já não ia gostar Mas aquilo que eu peguei Tipo eu gostei É uma coisa muito sofrida também Chose Eu adoro essa sensação De quando pego num livro E digo assim Uau Estou super Tipo Isso acontece-me com moleixas Super engaged Quando eu escolhi assim Um pouco Acontece-me com moleixas Tipo oreo Yeah Quando eu conheço Moleixas são sempre o mesmo sabor Estou de sério As da Lady Gaga não são Oreos da Lady Gaga O quê? Não são iguais Às oreos normais Não porque são rosas Da Lady Gaga na Califórnia Sim Aqui são as morangas As rosas são as morangas As cromáticas vocês não tiveram Aqui da Lady Gaga Não Faz um privilegiado Portugal é tão last season Estás com que tempo? Uma hora e cinquenta Tens perguntas? Tens Então faz perguntas Mil Podemos retomar o início? Sim Como é que tu nasceste Pedro? Como é que foste concebido Em primeiro lugar? Como é que foste concebido Sobre A discrepância Não sei se Não queres fazer uma pausa Que eu estou a bater mal com a escalão Estou a falar Tu também estás mal com a escalão Voltamos já de seguida E aviso já Aviso já Que se a parte seguinte Tiver mais do que uma hora e vinte Vemos para a semana Comportem-se Como assim? Para a semana Mano Vou fazer disto dois episódios Ah por meio faz três Está tudo bem? Hum? Só isto está tudo bem? Mas mano Foda-se Não metes isto no podcast Mano Foda-se Que filhos da grande puta mano Ai que boas de merda Desculpa Pedro Filhos da puta meu Que grandes cornos Então A merda de tia fazer uma cena com a F*** 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 F***